Tecnos informa, a seguir mais uma atração da Rede Bandeirantes. Tecnos Double Time, com cronógrafo e alarme, o charme de ser pontual em dois lugares ao mesmo tempo. Terceiro encontro dos presidenciáveis. Oferecimento. Recorte e guarde. Tesoura. É tramontina. Biscoitos Tostines. Qual será o segredo de Tostines? De um jeito ou de outro, biocolor na cabeça. Amplimatic. Há 25 anos, produzindo a melhor antena do Brasil. Conibra. Materiais para construção com responsabilidade. A Conibra, como ninguém, garante sua obra de ponta a ponta. É o CCI. O melhor curso de inglês intensivo aqui ou nos Estados Unidos. QI Inteligente Flat, o imóvel remunerado. Um produto inteligente até no nome. E Minami, com distribuidora de forragens M47 e cadu gordo com pouco trabalho e baixo custo. O que é o meu negócio? O que é o meu negócio? Alô, boa noite. Está começando pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão o terceiro encontro dos presidenciáveis. Aqui estão os candidatos que aceitaram o nosso convite. Começando pela minha direita. Leonel Brizola, do PDT. Paulo Maluf, do PDS. Mário Covas, do PSDB. Roberto Freire, do PCB. Ronaldo Caiado, do PSD. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E Guilherme Afife Domingos, do PL. Em relação aos debates anteriores, as regras foram simplificadas para dar maior liberdade aos participantes. Eu sou a mediadora e participam também os jornalistas da Rede Bandeirantes. Fernando Mitri, José Augusto Ribeiro, José Paulo de Andrade e Luiz Gutenberg. Nessa primeira rodada, eu vou colocar uma mesma pergunta para todos os convidados. Vamos começar? A pergunta é... Todas as pesquisas eleitorais indicam que a próxima eleição vai ter, sim, segundo turno, podendo haver um confronto ideológico entre esquerda e direita. Eu gostaria de saber dos candidatos, se essa indicação é correta e se, na sua opinião, e na sua opinião, quais seriam esses candidatos no segundo turno. Começando pelo doutor Brizola. Um minuto e meio para a resposta, por favor. Obrigado. Penso que é coerente que haja um confronto na vida brasileira. Dizer-se que se trata de um confronto ideológico, o confronto mesmo vai ser entre o povo brasileiro e as suas elites, suas classes dirigentes, a o povão de nosso país e a casta dominante, que foi responsável por essa ditadura, aí está o grande capital, está toda esta camada, esta minoria pretenciosa, que receitou para o país e levou-nos a esse fracasso. Entrou em cumplicidade com o modelo de economia, que levou a este atoleiro, a esta crise, a sofrimentos indescritíveis para o nosso povo e a humilhações para o nosso país. Este é o confronto que vai haver. Vai haver um candidato dessas forças, dessas elites. E entre nós se encontram vários que representam essas forças. Eu tenho citado-nos abertamente, na polêmica, o senhor Maluf, o senhor Afifi e este outro que não está ausente, covardemente daqui. Porque se trata de um ídolo de pés de barro, que por ser inseguro, foge desses debates. E vai ser drasticamente sancionado pelo povo brasileiro, por isso. Então, esses e a outros menores, embora tenham um tamanho grande, que também representam essas elites. Aí vão, estará um dos campos. E o outro vai ser o do povão. Um de nós outros irá representar o povo brasileiro nesse confronto. Isso é o que eu acho. E se as pesquisas indicam isso, estão coerentes. Mas eu acho que não. As pesquisas venceram de instrumentos, perdão, vou concluir. Tá, mas rapidinho, por favor. Do poder econômico, para interferir indecorosamente nas eleições. E queira Deus que não estejam aí, até para encobrir um processo de fraude. Para ver se consegue o establishment, a casta dirigente, o conservadorismo, meter dois dos seus para fazer uma falsa competição, através de uma fraude. Doutor Paulo Maluf, um minuto e meio para a sua resposta, por favor. Eu não sei se a gente deve ser contra a extrema direita. Se a gente deve ser contra a extrema esquerda. Ou, antes de tudo, deve ser contra a extrema incompetência. E a incompetência neste país, que infelizmente, tem levado o país até onde o país está. Com essa inflação, com o descalabro da dívida externa, com o problema da educação, da saúde pública, da habitação, da agricultura, da casa própria e o problema do aposentado. Eu, pessoalmente, não acredito que o Brasil deseja voltar a 50 ou 60 anos atrás, num regime que está sendo hoje repudiado. A Hungria repudiou agora o nome Partido Comunista. A Polônia, pela primeira vez, com 100 candidatos ao Senado, elegeu 99 do Solidariedade e só um do Partido Comunista. E na Alemanha Oriental, se andam até 2 mil quilômetros a pé, para fazer a volta em cima do Muro de Berlim, para passar do lado de cá. De maneira que eu acredito que aqui no Brasil, todo mundo vai repudiar os regimes que já não deram certo na Europa Comunista. E que a própria abertura de Gorbachev na União Soviética, através da perestroika, indica que eles querem o capitalismo, querem a propriedade privada, querem o investimento estrangeiro, querem as bolsas de valores, querem o câmbio livre, tudo isso que está sendo hoje prometido. Portanto, eu acredito plenamente que o povo brasileiro, nas próximas eleições, vai escolher alguém que, acima da ideologia, seja alguém que possa resolver o seu problema. Quanto ao fato, quem seriam os candidatos que podem ir para o segundo turno? Eu tenho hoje plena convicção que, dada da minha subida nas pesquisas, dado que eu não me queixo das pesquisas, estou hoje já em primeiro lugar em São Paulo. E quem está em primeiro lugar no seu estado, pode pedir votos em outros estados também, tem autoridade moral. Eu acredito que irei ao segundo turno. O outro, quem será? E o povo, quem vai dizer? Senador Marcova, o senhor quer que eu repita a pergunta ou ainda está clara para o senhor? Até era bom repetir. Então, vou repetir. Eu gostaria, todas as pesquisas indicam que a próxima eleição vai ter um segundo turno, e que poderia, pode até haver um confronto ideológico entre esquerda e direita. O que eu pergunto é, se essa indicação, na sua opinião, é correta, e também, na sua opinião, quais vão ser esses dois candidatos no segundo turno. Em primeiro lugar, eu acho que vai haver um segundo turno, seguramente. Não apenas pelo que as pesquisas indicam, mas porque cada um de nós, como candidato, sobretudo sentimos isso na pele. Em segundo lugar, eu acho que a grande aspiração que está em jogo hoje é a aspiração de mudança. A mudança tem um conteúdo diferente para cada setor da sociedade. Para o Brasil de primeiro mundo, para aquele Brasil que exporta aviões, para aquele Brasil que é capaz de fazer plataforma de exploração de petróleo, lá em alto mar, essa aspiração de mudança se chama modernização. Para certos setores de classe média, que estão hoje cada vez mais depauperados, são cada vez mais empobrecidos, isso significa uma política de educação, que elimine esse aumento escorchante da escola privada, enfim, uma série de fatores que devolva à classe média a expectativa de poder crescer. Para a classe trabalhadora, significa salários mais decentes, mas há uma faixa da sociedade para a qual não se deu o alfabeto, não se deu comida, não se deu teto e não se deu trabalho. E se nós queremos um país onde a mudança esteja presente, esses fatores precisam ser resolvidos concomitantemente. No meu entender, se esse país tiver juízo, o vetor, o divisor de águas desta eleição, tem que ser exatamente entre quem produz, e aí vale capital e trabalho, contra quem especula. Se nós caminharmos por esse sentido, efetivamente nós teremos algum futuro, alguma esperança para um futuro próximo. Eu acho que, certamente, teremos um segundo turno. O meu partido ainda não se reuniu para decidir com quem nós vamos estar no segundo turno. Deputado Roberto Freire, o senhor quer que eu repita a pergunta? Não. Toda eleição é confronto de ideias, perspectiva, concepções de sociedade. Vai haver um segundo turno, é evidente, as pesquisas indicam isso, sempre indicaram, em alguns momentos, até os meios de comunicação tentaram impedir que isso ocorresse, induzindo o eleitorado, imaginando que alguém poderia ter 50% no primeiro turno. Hoje até se discute se ele vai ao segundo turno, mas isso é outra coisa. Nós vamos discutir concepção de sociedade, mas concepção da sociedade brasileira, levando em consideração questões do mundo, de humanidade. Nós vamos discutir a crise que passa o mundo do socialismo, como quer o candidato Paulo Maluf. Mas vamos discutir também o capitalismo que está no Brasil. Porque não é só discutir a sua vitrine, não. É discutir o fundo de quintal, o capitalismo subdesenvolvido, dos testes de ferro do capital internacional, dos espoliadores do povo brasileiro, daqueles que criaram no terceiro mundo toda uma sorte de países subdesenvolvidos. É necessário discutir o capitalismo que aí está no Brasil. E nós queremos apresentar a alternativa, que mesmo com problemas no mundo, já demonstrou que é possível ter outra sociedade que dê dignidade, que dê justiça, que busque garantir oportunidade iguais para todos. Isso vai ser discutido e está sendo discutido. O debate é ideológico. O confronto é confronto de interesses reais na sociedade, na sociedade brasileira. Não vamos estar buscando o anticomunismo fora do Brasil, não. Vamos discutir a alternativa no Brasil daqueles que defendem o capital especulativo, o capital expoliador, que são testas de ferro dos interesses internacionais, que aqui criaram a sociedade injusta. Isso vai se caracterizar agora, que já começa, e se caracterizará no segundo turno. Cabendo neste segundo turno, além dessa divisão de concepção de sociedade, uma outra que é importante. Aqueles que têm compromisso com a democracia e aqueles que, por omissão ou ação, defenderam os sistemas autoritários. Quem vai para o segundo turno? Nesses dois blocos fica difícil saber porque as pesquisas não vão indicar. A campanha e o 15 de novembro, esse sim, vai definir. Deputado Afif Domingos, quer que eu repita? Acho melhor repetir, inclusive para quem, de repente, pode estar sintonizando agora. A pergunta colocada para todos os candidatos foi as pesquisas eleitorais indicam que a próxima eleição vai ter um segundo turno, podendo haver um confronto ideológico entre direita e esquerda. Eu pergunto se o candidato concorda com essa indicação e, na sua opinião, quais seriam esses dois candidatos no segundo turno? Não, não concordo. Não concordo, até porque o povo tem desmentido os ideólogos. Na cabeça do povo não cabe ideologia. Eu tenho sempre repetido que o povo não anda nem para a esquerda, nem para a direita, porque o povo não anda para o lado, anda para a frente. A luta no Brasil hoje é um confronto, sim, entre o novo e o velho. Entre uma visão política moderna e uma visão política antiga. Aquele que trouxer ideias claras e num novo estilo. Um estilo político de trazer ideias e não trazer agressões dentro de um processo político. Aquele que tem confiança em trazer um projeto com ideias, vai se confrontar com aqueles que só sabem fazer política na base da crítica ao competidor, sem capacidade de apresentar projetos coerentes para o país. O eleitor está muito mais amadurecido do que aqueles que costumam manipular a opinião pública com este espectro ideológico de direita e esquerda possam imaginar. Veja que nós estamos a 30 dias da decisão e as pesquisas ainda indicam um contingente de indecisos da ordem de 50%. Portanto, tudo pode acontecer. E da minha parte, eu vou continuar firme, apostando nesta luta de modernização do estilo político, onde as ideias podem brigar, mas as pessoas não precisam brigar. E em matéria de segundo turno, eu tenho absoluta convicção de que nós teremos uma grande surpresa que vai desmentir os ideólogos da esquerda e da direita brasileiras. Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, você quer que repita a pergunta ou está claro? Não, não, não. Um minuto e meio. Está mais claro. Eu, primeiro eu torço para que o debate tenha uma definição mais ideológica no resultado eleitoral do dia 15 de novembro. Eu acho que existe uma divisão na sociedade entre aqueles que são abastados do ponto de vista dos recursos financeiros, do ponto de vista da comida, do ponto de vista da moradia, e aqueles que não têm nada, que é a grande maioria da sociedade. Eu penso que depois da bobagem que falou o presidente da Fiesta, o Maira Mato, está mais ainda afirmado a necessidade de um debate ideológico mais aprofundado nesse país. Porque nós estamos vendo na televisão candidatos prometendo dar um peixinho para o povo para ensinar o povo a comer apenas um dia na perspectiva de ganhar as eleições. E existem aqueles candidatos que querem ensinar o povo a pescar para que nunca mais o povo precisa votar a troco de um peixe que vai matar a sua fome apenas um dia. O debate ideológico se faz necessário. É importante aprofundar as contradições de classe existentes nesse país, porque nós não poderemos conceber, em hipótese alguma, que as pessoas que vivem do bom e do melhor tentem passar a ideia para o povo que Deus quer o mundo assim, que Deus acha que tem que ser normal e que tem que esperar porque vai ganhar o reino do céu quando morrer. A gente tem que lutar e agora. Por isso é que eu acho que o debate tem que ser aprofundado cada vez mais no campo ideológico. Eu estou trabalhando para isso. Acho que é importante trabalhar muito para isso, porque, embora o povo, o povo, como disse um candidato, o povo possa não andar por lá, na verdade é que o povo está sendo empurrado para o abismo há muito tempo, porque o povo não consegue andar para frente. Porque um país que tem um salário mínimo de 381 cruzados por mês, uma inflação de 40% ao mês, aonde a corrupção campeia em todo noticiário de jornal, esse povo obviamente que não está andando para frente. Alguns que aplicam no over estão andando para frente, mas o povo está andando para trás como se fosse caranguejo. E nós vamos tentar fazer com que o debate ideológico se aprofunde cada vez mais, para o povo saber votar num partido, saber votar num programa e nunca votar individualmente nas pessoas. Segundo turno? Olha, veja, seria presunção tentar dar qualquer prognóstico agora de quem vai para o segundo turno. Eu acho que todos os candidatos, eu inclusive tenho certeza que vou para o segundo turno. Quem vai disputar, eu não sei. Eu preferia que fosse alguém mais ligado ao bloco progressista, porque assim o povo poderia escolher o melhor e nunca escolheu o menos ruim. Doutor Ronaldo Caiado, tem a pergunta clara para você ou não? Para mim tem. Então, por favor. Eu sempre tive a certeza de que na reta final nós íamos discutir ideias, princípios. E o povo sabe muito bem que eu fui o único neste país que tive a coragem de enfrentar essa esquerda de frente. De frente. Quando eles tentaram atiar fogo no campo. Fui vitorioso na Assembleia Nacional Constituinte, derrotando-os num regime democrático. Mostrando que nós estamos preparados, sim, para mostrar que o Brasil quer defender quem produz e quem trabalha. Que o Brasil quer implantar o que existe mais moderno no mundo. Então, quando neste momento nós estamos chegando na reta final, existem vários eleitores aí que estão em dúvida, mais ou menos também manipulados por essa pesquisa de opinião pública, eu quero alertá-los. vejam bem, quem foi o único que teve coragem de enfrentar, que os conhece e que teve competência de derrubá-lo. Essa luta, minha gente, ela vai ser do campo das ideias, sim. E nós estamos preparados para vencer no dia 15 de novembro. E estamos preparados para o confronto no segundo turno. Por isso, eu tenho mais do que nunca a convicção de que nós teremos um segundo turno e que num segundo turno nós teremos lá condições de mostrar que a população brasileira defende o que existe de mais progressista, de mais moderno, que é a sociedade liberal democrática. Isso deixa bem claro, porque hoje, vejam bem, quando alguns falam em democracia e, no entanto, não aplicam democracia, outros falam em modernizar o Brasil, e aplicam na Austrália ou no Uruguai. Outros falam, minha gente, em um novo, uma nova política para o trabalhador e não copia, e não copia, como o senhor também jogou. E o senhor também disse, o senhor também disse, não seja covarde, o senhor me respeita. Não se respeita. O senhor me respeita. Respeita o senhor. O senhor não fale aqui, o senhor está me enganado. O senhor é que devia respeitar. O senhor me trata com sério. O senhor é que devia respeitar. O senhor está pensando aqui, o senhor está acostumado e ficar gritando com qualquer um. O senhor está muito enganado comigo. Tá bom? O senhor está muito enganado comigo. Não venha com indireto aqui. Olha aqui, rapaz. O senhor não. O senhor é que é o homem manipulado. Tenha coragem. Eu sempre tive coragem de enfrentar de frente. Doutor Brissola, e doutor Brissola, com licença. Com licença, senhoras. O senhor também vem com segundinhas aqui e não aguenta. Doutor Brissola, por que o senhor não falou direto também? Por favor. O senhor pode terminar. O senhor precisa saber que o risco corre o pau com o machado. O senhor botou um barrete na cabeça. Olha, está muito enganado. Por favor, senhores, o senhor conclui o seu raciocínio, doutor Brissola? Não, eu quero concluir. Eu quero concluir. Agora eu quero cobrar o meu minuto. Quer dizer, ele acha que pode vir com ilações e calúnias. Agora, quando eu vou fazer a gozação, que negócio é esse? Então, por favor. Saiu do cavalo, homem? Ora. Por favor, o senhor quer concluir? Agora, o senhor pode saber que o senhor está me comparando aí ao santo guerreiro. E eu vou poder abater esses dragõezinhos da esquerda. Já derrotei esses dragõezinhos da esquerda na Constituinte e vou derrubá-los agora no dia 15 de novembro. O senhor pode saber. Agora considera a resposta do seu governo. Pois não. Não, eu posso só concluir. Agora concluir. Acho que o senhor disse o segundo turno e... Não, no segundo turno ninguém vai querer fazer previsão. Porque no segundo turno, é lógico, que seria suprimir etapas. Vamos ver o que acontece para discutir depois o segundo turno. Muito bem. Obrigada por essa primeira rodada. Agora, agora a gente vai ter isso. Nós não contávamos com essa integração aqui. Nós vamos... Nessa segunda rodada, candidato pergunta para candidato com direito a parte consentido. Até já. Recorte, corte. Tesouro em Tramontina. Um modelo para cada função. Mestre, mestre, Tostinhos vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, hein? Mestre, me dê uma luz. Qual será o segredo de Tostinhos? Ah, você está querendo colorir? Use tintura para cabelos biocolor. Agora, se você está querendo descolorir, use o nosso pó descolorante rápido. De um jeito ou do outro, é biocolor na cabeça. Nesta quarta, exclusivo, Copa dos Campeões. O traguenho, Hugo Sanchez, Van Basten, Itália e Espanha, num dos maiores clássicos do futebol europeu. Milão e Real Madrid. Ao vivo de Milão. Nesta quarta, cinco e meia da tarde. Quando você pensar em construir ou reformar sua casa, pense em um dos maiores nomes e materiais para construções. Conibra. Com os maiores estoques e materiais para construções, a Conibra coloca à disposição de sua obra mais de 13 mil produtos de acabamento com variedade e bons preços. Azulejo Eliane decorado 20 por 20 a partir de 17,60. Ducha Lorenzetti Jet 7 apenas 148 cruzados. Materiais para construções com responsabilidade, garantindo a sua obra de ponta a ponta. El's Language Center. Aqui ou nos Estados Unidos, a melhor opção para estudar inglês. Com escolas localizadas em 20 cidades importantes dos Estados Unidos, o El's oferece o Intensive Program, o mais moderno e eficaz curso de inglês da atualidade. Em férias ou a negócios, acerta um programa à sua escolha. No Brasil, o El's oferece o Intensive Program com 4 horas diárias, exatamente como é ensinado nos Estados Unidos. Estudar no El's é o investimento certo e definitivo. A Método está levantando um flat fantástico na Avenida Ibirapuera. Ao lado desse flat, vai levantar duas torres comerciais. Junto dessas torres, vai levantar um centro cultural. Com isso, a Método vai levantar também, sabe o quê? O valor dos imóveis da região da Avenida Ibirapuera. E então, vai comprar o seu flat agora ou vai ficar aí esperando que os preços levantem? Hein? KI Intelligent Flat. Um projeto inteligente até no nome. Acabaram-se os problemas para alimentar o seu gado. A nova Minami M47, além de distribuir forragens, possui um dosador de ração concentrada. A silagem se mistura automaticamente com a ração na proporção desejada, formando um composto alimentar homogêneo. Distribuidor de forragens com dosador M47. Gado gordo com pouco trabalho e baixo custo. Mas se você também quiser usar o M47 para encher os silos, olha que versatilidade. Existem dois tipos de consórcio. O chave na mão, o caraigá e os outros. Todos oferecem muitas vantagens. Quando não tem o modelo que você quer, eles arranjam outro e colocam acessórios para compensar. Se não tem a cor que você escolheu, tem uma bem parecida e dizem que alguns nem entregam o carro. O chave na mão, o caraigá não oferece essas vantagens. Ele entrega o carro exatamente como você pediu na hora. Chave na mão, o caraigá, como todo consórcio deveria ser. Eleita pela Volkswagen, a melhor concessionária. Nós estamos de volta com o terceiro encontro dos presidenciáveis pela rede Bandeirantes de rádio e televisão. Nesta segunda rodada, o candidato pergunta para o candidato sua escolha. Mas antes de começarmos definitivamente esse bloco, eu queria deixar claro o seguinte. Pelas regras do debate, de fato, o deputado Afif Domingos e o deputado Paulo Maluf têm direito a um minuto de comentário porque foram citados no bloco anterior pelo ex-governador Leonel Brizola. Então, no final desse bloco, vocês terão esse minuto cada um. Agora vamos para as regras ou para o jogo desta segunda rodada. Nesta segunda rodada, o candidato vai perguntar para o candidato de sua escolha. Os quatro candidatos, a minha esquerda, vão começar perguntando para quem quiserem. Isso quer dizer que a diferença dos outros debates é que vocês podem escolher um mesmo candidato que já foi perguntado. O perguntado vai ter um minuto e meio de resposta, o perguntador vai ter direito a um minuto de comentário e depois da resposta, depois do comentário, o perguntado tem direito à réplica. Poderá haver um a parte e um único a parte desde que consentido. Um a parte. De um minuto. Podemos começar? Um a parte. Para cada pessoa que estiver sendo, respondendo, ela vai poder ser aparteada, mas por uma parte apenas. Por uma parte antes. Uma parte antes. Um. Desde que quem estiver respondendo consinta. Está claro isso ou não? Está. E isso não obedece nenhuma ordem cronológica? Não. Quer dizer, ele escolhe quem é que vai dar uma parte para ele? Não. Se ele quiser, para quem ele consentir, saiu a parte. Podemos começar? Ficou claro ou não? Então, deputado, a fim de domingo, o senhor vai fazer pergunta para quem? Eu vou fazer pergunta para o Lula. Pergunta para o Lula. Vamos lá. Essa semana, nós estamos assistindo aí uma panfletagem a nível nacional por parte do PT, da CUT, a meu respeito sobre o meu comportamento na Constituinte, baseado nesta publicação do DIAP, que é um órgão ligado, sem dúvida, à CUT. E ao mesmo tempo, dizendo que eu tomei nota zero, e ao mesmo tempo, o candidato Fernando Collor de Mello, no seu programa de televisão, usou o seu horário, partindo dos mesmos argumentos, e ele que representa os grandes empresários da Fiesp, onde eu tomei nota zero também, partem na mesma direção. Ou seja, uma ligação entre a linha de atuação de Fernando Collor de Mello e a linha de atuação de Luiz Inácio da Silva. Lula. Então, eu pergunto, qual a ligação, meu caro Lula, que existe? Qual a interligação existente entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva? Um minuto e meio para a resposta. Primeiro, eu acho que o Afif tem consciência absoluta de que o Collor é um candidato que não tem hoje moral para tentar invocar sequer o livro do Diap, porque muitos dos deputados que o apoiam tiveram menos que nota zero também. Ao mesmo tempo, dá algumas explicações, Afif, que é importante ter. O Diap não é ligado à CUT. O Diap não é ligado à CUT. O Diap, se você conversar com os dirigentes sindicais que você conhece, você vai perceber que o Diap é muito mais ligado à central sindical CGT do que à CUT. Mas, independente, é uma entidade super partidária e é uma entidade que também não tem ligação com uma central, representa o conjunto do movimento sindical. Em segundo lugar, o que nós retratamos foi apenas o resultado das votações. O resultado de uma votação que está nos anais do Congresso Nacional, que está nos anais da Constituinte, não tem nenhuma novidade. Nós, e acredito que é papel do movimento sindical, sim, dizer para cada eleitor brasileiro qual o comportamento de cada Constituinte ou de cada parlamentar, independente das suas convicções ideológicas. Você costuma dizer que isso é perseguição fascista, não existe uma perseguição. É próprio do movimento sindical alerta ao conjunto da classe trabalhadora sobre o comportamento de cada um de nós, sobre o comportamento do Lula, sobre o seu, sobre qualquer outro candidato que está aqui. Eu não vejo nem um problema nisso. Agora, você, a FIF, deve estar convicto de que você não teve zero na FIEP pelo mesmo assunto que teve zero do DIAP. Você teve zero na FIEP porque a quantidade de falta sua na defesa dos interesses dos candidatos foi muito grande. Segundo os anais do Constituinte, aproximadamente quase que 50% de falta. Isso fez com que alguém pudesse levar zero também da FIEP. Não foi pelo voto contra a FIEP. Você tem um minuto de comentário. Eu quero dizer que o DIAP é formado pelo presidente da Senalba, pelo presidente da Federação dos Bancários, pelo diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília, pelo presidente do Sindicato dos Médicos de Brasília, todos ligados à CUT. E aqui quero fazer uma denúncia à nação. Este livro, Quem foi quem na Constituinte, foi financiado pelo governo do Estado de Alagoas, do senhor Fernando Collor de Mello. Portanto, aqui está a prova da ligação nos ataques feitos a mim pelos representantes das grandes empresas e pelo representante dos sindicatos, das elites e dos trabalhadores. Aqui está a evidência e você tem um minuto para falar sobre isso. É, eu penso que um candidato que aparece na televisão de vez em quando tão impostado de preparado não pode perder as estribeiras. Veja, cometer o primeiro equívoco com o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília não é ligado ao PT, é um companheiro inclusive ligado ao PC, não é ligado ao PT, portanto não é ligado ao CUT. Eu acho que você precisa ter algumas informações com a tua assessoria sindical. Segundo, o que eu tenho consciência é que alguns sindicatos contribuíram para salvar isso aqui comprando antecipadamente isso aqui. Ora, eu acho, acho que qualquer pessoa que quis comprar isso aqui, qualquer pessoa que quis comprar isso aqui e que pagou poderia ter sido você. Poderia ter sido você. Eu tenho certeza que se você tivesse tido uma nota razoável possivelmente você tivesse comprado um pouco também para distribuir. Você só não distribui porque teve zero e isso é muito ruim. Eu acho que qualquer pessoa tranquilamente poderia comprar até o governo de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro, o governo da Paraíba, até o governo da China. Se quisesse comprar para divulgar, poderia financiar. Não é comprar, é patrocinar, telespectador. É patrocínio, é pagar para financiar. O tempo dos dois terminou. Com licença, o tempo dos dois terminou. A parte, desde que consentido. Você está querendo apartear o Luiz Nácio Lula da Silva? É. Deputado, o senhor concorda? Claro, eu queria acrescentar em reforço a tese do companheiro Lula de que não importa quem financiou. O que resta saber é se as informações... Eu quero saber se as informações são verdadeiras. E as informações são verdadeiras. O posicionamento que cada um assumiu na Constituinte. Se o financiamento tivesse para estar manipulando ou mentindo, tudo bem. eu quero saber é se as informações... Há omissões graves. Claro. Há omissões aonde? Há omissões graves nesse livro. O PT devia ter tirado oito e não dez. Dez devia ter tirado o PDT e outros parlamentares. O PT devia ter tirado oito. E prova o porquê. Prova o porquê. Omitiram questões graves na Constituinte. Vamos organizar. Vamos organizar. Vou terminar só que o financiamento não foi só do governo de Alagoas. Foi financiado também por outros governos que era importante citar e que são governos diametralmente opostos ao senhor Fernando Collor. Ah, esse aí está. Tudo bem. Mas isso existe. E o governo... O que é importante, Afif? Tudo bem, Afif. O que é que está dizendo que não? Agora, abra na sua página que tem zero. Abra na sua página que tem zero. Os direitos sociais dos trabalhadores, você votou contra todos eles. Isso é que é importante saber. Agora, eu tenho o direito de ver. Quem foi o aparteado? Foi o Lula. Mas aí está. Ele aparteou o Lula e eu acho que eu tenho o direito de ter um minuto. Não. Não, você me perdoou. Foi citado. Afif, afif. Desculpe, ele faz o aparte. Gente, vocês vão me enlouquecer hoje. Se não, é lógico, se faz o aparte, você exige a regra. Vamos repetir. Faz o aparte. Cita, eu tenho o direito de responder a ele. Ele, em vez de apartear o Lula, ele fez uma citação. Se mais o aparte não é contra, eu tenho o minuto. O aparte pode ser a favor, filho? Eu tenho o direito de falar, meu irmão. O regimento parlamentar diz que o aparte não é essa outra não. Você faz a afirmação que seria uma indagação sua. Não, não. A não ser que você confirme que vai me fazer uma pergunta que eu aguardo para responder. Com licença. Você tem que aguardar para a gente resolver isso aqui porque a coisa complicou. É uma tradição parlamentar. Aparte não significa que é contra. Pode ser a favor. Não, aparte foi a favor do companheiro Lula. E contra mim e do presidente. Mas aí, todo mundo aqui pode falar que essa vez que ele fica contra vai ser complicado. Desde que citado eu tenho um minuto. Deputado, o senhor vai ter o direito de retomar o assunto? Não. Não, direito de retomar o assunto? Não. Se o assunto está sendo colocado e ele aparteou e faz uma citação ele tem o direito a tréplica em cima dele. Por favor, Fernando Mitri. E eu vou fazer a tréplica. Fernando Mitri. Eu entendo o seguinte que o deputado Roberto Freire pediu uma parte ao Lula quando na verdade ele devia ter pedido uma parte ao deputado Afif. Então eu entendo mas acontece que o senhor pediu uma parte ao Lula e falou a respeito do deputado Afif. O deputado Afif pelas regras teria direito no final desse bloco a falar um minuto porque foi citado pelo deputado Roberto Freire. Não, não, eu peço licença. Eu falei pra ele quando ele entrou no meu aparte. Eu estava falando a Lula que o importante era saber se as informações internas do livro eram verossímiles e verdadeiras. Agora ele é que entrou pra estar no meu aparte falando. isso não interrompera. Vamos ficar debatendo regras. Um momento. Só que isso tem uma solução natural pelas regras do debate. O deputado Afif que foi mencionado ele tem direito a um minuto no final desse bloco. Então vamos continuar por favor senão não vamos ficar parados aqui. Deputado. Exatamente. Não. Dois minutos. É, exatamente. Ele já tem uma acumulada. Desculpa. Aí eu não posso fazer aparte. E deixar o afif falar também. Um momento. Porque toda o aparte tem que fazer referência a quem eu estou apateando. Absolutamente. Absolutamente. Olha. O que acontece são coisas diferentes. Pela regra do jogo eu tenho... Por favor deputado eu vou explicar e esclareço tudo. São coisas diferentes. Um é o direito a uma parte consentido. Outro é o direito de resposta daquele que foi mencionado. No caso houve uma coincidência de aparte com o direito do mencionado. Houve o aparte o senhor deu o aparte. Neste aparte o deputado Afif foi mencionado. Então tudo bem. Eu não dei aparte porque eu não podia dar aparte eu estava aparteando. Isso é um direito de saber quem você vê. Eu vou ter que chamar os comerciais para a gente dizer que é. O senhor não está entendendo. Ele interferiu. Vamos encerrar o assunto. Ele interferiu. O deputado Afif domingo tem um minuto. O Afif interferiu. Eu não dei aparte porque eu não podia. Deputado Roberto Freire. O senhor apenas mencionou. Deputado, o senhor tem um minuto. Por favor, e é só um minuto. Por favor, deputado Afif domingo. Um minuto. Então o que eu quero dizer é que é lógico que essa estrutura ela tem ideias dela. Quer dizer, então eles colocaram um padrão daquilo que eles acham que é aquilo que serve para o trabalhador. E como no modo fascista, porque é a herança maldita que nós temos no sindicalismo brasileiro e que não foi mudado pelas elites sindicais que é mantendo o imposto sindical, mantendo a unicidade sindical, a partir daí. Esta estrutura é fascista. Todos aqueles que não concordam com suas ideias, eles marcam a ferro que nem boi no pasto. Portanto, quem não concorda com eles, toma nota zero porque não admitem o pluralismo das ideias. Este é o ponto de vista. Continuando, a pergunta agora o deputado Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer para que candidato? Eu vou perguntar para o candidato Paulo Maluf. Eu sempre que posso tenho assistido os programas do horário gratuito, na televisão e todos os candidatos. E tenho assistido o candidato Paulo Maluf falar muito em democracia. Entretanto, a prática como o governo do Estado de São Paulo não foi a mais democrática. e nem tão pouca votação nas eleições diretas foi a mais democrática. O que que mudou no candidato? Ou seja, a democracia apenas agora porque eleição ou ainda continua o mesmo pensamento do governo que não tinha nada democrático quando batia na freguesia do O, quando batia nos metalúrgicos em greve e quando junto com o comandante do segundo exército colocava helicóptero para sobrevoar São Bernardo do Campo? O senhor tem um minuto e meio para responder. Em 1978 quando todos desejavam a democracia foi Paulo Maluf que enfrentou o regime militar o presidente Ernesto Geisel o presidente Figueiredo e foi para uma convenção onde se elegeu de maneira indireta mas contra o regime militar e quando o governador do Estado foi o mais democrata dos governadores ninguém para conseguir audiência o Paulo Maluf precisou derrubar a grade do Palácio dos Bandeirantes quem foi até a beira do Palácio dos Bandeirantes entrou estudante professora e trabalhadora governei durante quatro anos da maneira mais democrática fui até de uma certa maneira injustamente perseguido pela imprensa mas aqueles que hoje através das pesquisas de união pública do Galop do Ibope da Datafolha que de maneira unânime verificam que eu estou em primeiro lugar no Estado de São Paulo reconhecem que as obras que eu fiz foi em benefício do trabalhador eu só fiz obra para pobre eu escolhi fazer escola para pobre posto de saúde para pobre eu fiz casa para pobre eu fiz agricultura para pobre eu fiz mercadão para pobre ou seja enquanto alguns defendiam os trabalhadores simplesmente na teoria eu na prática acordava cedo dormia tarde e fui um homem que ajudou a fazer a democracia deste país e quando em 84 o Planalto também tinha um candidato que era de saudosa memória o coronel Mário Andresa foi Tancredo Neves que disse que a democracia neste país estava em dois pilares o de Paulo Maluf e o de Tancredo porque eu não transigi eu não conspirei eu não fui aos quartéis eu não renunciei e não vendi a minha camisa portanto eu me considero um dos homens que com muita coragem ajudou a fazer a democracia deste país eu conheço muito falso democrata falso democrata que queria ser candidato a tirar dentes mas todos queriam ser com o meu pescoço eu tive a coragem de abrir a democracia deputado Lula tem um minuto de comentário ainda bem que o povo não tem memória curta porque o povo deve estar lembrado do famoso cojac que tratava os manifestantes a base do cacetete ainda bem que o povo não tem memória curta para ouvir quando o candidato numa greve dos motoristas de 80 dizia que os trabalhadores dos abc eram todo o marajás portanto não tinha o direito de fazer greve e mais grave ainda uma frase muito famosa de que motorista de ônibus tinha tanto por aí que se chutasse uma cesta de lixo sairia um monte de motorista essa é a democracia do candidato em 1979 eu digo isso porque fui vítima junto com milhares de trabalhadores inclusive trabalhadores que perderam mão com bomba de gás da polícia fui vi trabalhador quebrar a perna vi trabalhador quebrar o braço vi trabalhador ser esmagado em todo o estado de São Paulo vi a morte do Santo Dias na porta de fábrica tudo pela polícia democrática do governo de 1979 eu penso que esse retrato deve falar maior do que qualquer discurso ou pronunciamento o senhor tem direito à réplica nesse ponto eu estou de acordo com o senhor Lula que o povo tem boa memória tanto tem boa memória que quando o senhor Lula vai pro ABC ele se for pela imigrante sabe que o Maluf construiu ou se ele for pela Angieta ele sabe também que foi o Maluf que fez as marginais da Angieta e que iluminou e se ele andar por São Bernardo Santo Andrés a São Caetano de Adema ele vai verificar que o povo tem tanta boa memória que em primeiro lugar nas pesquisas do ABCD está Paulo Maluf e se ele vai procurar também os motoristas de táxi ele vê que os motoristas de táxi tem boa memória porque de cada 10 motoristas de táxi 9 votam em Paulo Maluf sim o povo tem boa memória o povo não se deixa enganar por um discurso falso daqueles que pregam na campanha eleitoral defender o trabalhador e depois aumentam a tarifa de ônibus de maneira impiedosa pro trabalhador a um cruzeiro e 10 centavos aumentou a tarifa de ônibus 40, 50% acima da inflação paralisou todas as obras da cidade de São Paulo o PT foi o maior inimigo do trabalhador condenando o desemprego 40 mil peões que trabalhavam nas obras de São Paulo não comigo os trabalhadores tiveram emprego e dinheiro no bolso e não demagogia a próxima pergunta do doutor Ronaldo Caiado pra quem é que você vai perguntar eu vou perguntar para o Lula e eu quero que eu vou fazer uma pergunta rápida e acrescente meu tempo na réplica que eu não vou gastar nem 30 segundos eu queria saber Lula como é que o PT está financiando a sua campanha milionária gostaria que você deixasse claro para toda a população da onde vem esse dinheiro qual é a origem desse dinheiro eu penso que você poderia mandar investigar a minha campanha possivelmente se você tiver especialista em campanha eleitoral é mais barata do que o preço do cavalo branco que você montou na televisão dia desse e é uma campanha feita com um conjunto muito grande de trabalhadores participando e nós temos dado demonstração disso nós somos possivelmente uma das forças políticas que mais tem militância nesse país e essa militância trabalha 24 horas por dia de graça às vezes pagando o seu próprio lanche essa militância picha essa militância compra-caba essa militância imprime papel é assim que nós fazemos a nossa campanha eu penso que com o tempo você é novo na política que começou agora na UDR você vai perceber claramente que um partido que tem a militância como nós temos faz uma campanha por 10% do preço que você possivelmente esteja fazendo a sua um minuto de comentário bem eu queria citar a fonte Correio Brasiliense 21 de agosto de 1989 declaração do presidente da CGT Antônio Rogério Magri estão desviando milhões de cruzados novos das contribuições sindicais até mesmo milhões de dólares recebidos de entidades de trabalhadores da Itália para programas de benefícios aos operários para financiar a campanha do senhor Lula meu povo isso está aqui agora eu tenho mais ainda mais grave que isso veja bem aquilo que você criticava Lula sabe o que está acontecendo na prefeitura do PT em São Paulo estão cobrando propina veja bem a afirmação estão cobrando propina para aprovar projetos de construção no estado no município no município para a campanha do senhor Lula então eu gostaria aqui de concluir dizendo que ou o senhor está dizendo que o presidente da CGT está mentindo ou o PT é muito rico ou se não ele realmente está com a razão e vocês hoje estão penalizando os operários e estão inviabilizando os ambulatórios médicos e odontológicos porque o dinheiro está indo todo para a sua campanha essas são informações que nós temos sua réplica o primeiro eu digo aqui que olhando na cara do caiado inclusive o Rogério Magno está mentindo e você está mentindo que grave é muito grave porque eu acho que quando alguém faz uma denúncia da magnitude que você faz eu acho que você tem que trazer provas concretas porque assim fica claro eu tenho aqui tem um artigo aqui da revista eu vou repetir duplamente mentira eu acho que o candidato caiado deveria entrar contra o PT para provar isso uma investigação porque eu tenho um artigo eu digo sua do Magri e da matéria e vou dizer eu tenho aqui uma matéria eu tenho uma matéria da isto é eu tenho uma matéria da isto é que diz uma coisa simples aqui tem aqui uma matéria que diz o seguinte na administração do PT a réplica é dele aliás era eu que ele queria estar falando mas como eu sou democrata toma sua réplica eu tenho uma revista uma revista que diz o seguinte corrupção na administração do PT taxa zero isso nos dá moral para fazer com que um companheiro como Eduardo Mataraz Suplicy tente fazer o que está fazendo na Câmara Municipal de São Paulo uma devassa na corrupção eu vou dizer uma coisa que não é apenas essa leviandade é a leviandade de uma nota hoje publicada pelos jornais do Luiz Antônio Medeiros que diz que não sei quem o Ministério do Trabalho está dando dinheiro via fase que vai via igreja via culto via sindicato via PT deixa eu dizer duas coisas para clarear a sua memória e clarear o nosso querido povo primeiro eu estou pedindo a Deus em nossa era parecida que se alguém quer me dar dinheiro não precisa fazer tudo isso fase, igreja mande direto para a conta número 13 mil do Banco do Brasil segundo eu peço a Deus se alguém sabe quem tem dinheiro lá fora para mandar te mande logo porque possivelmente seja mais digno o dinheiro que possa entrar para a campanha de um candidato aqui do que o dinheiro que está saindo possivelmente para finalizar a campanha de candidato aqui por isso eu quero dizer duas coisas eu tenho um passado eu tenho um passado e um prazer de luta que marca a minha vida e já me tornou livre dessas acusações rasteiras que não dizem respeito à vida do meu partido intervalo aqui e a gente volta ah perdão é verdade meu Deus um minuto para o deputado Paulo Maluf e um minuto para o deputado Afif Domingos que foram citados no primeiro bloco do programa por favor deputado Afif Domingos da citação feita pelo ilustre engenheiro Leonel Brizola eu queria eu queria fazer a colocação que nós estamos exatamente vivendo o momento das profundas mudanças sim e profundas mudanças significa rompimento com as velhas estruturas as velhas estruturas da república sindical criada exatamente na época de um governo fascista com imposto sindical com unicidade sindical que criou a estrutura dos pelegos empresariais dos pelegos trabalhistas principalmente da estrutura trabalhista que arranca um dia de salário do trabalhador que é um imposto para o sindicato e esse imposto para o sindicato o trabalhador não tem opção de escolher outro sindicato ou seja foi mantida na constituição a unicidade sindical foi mantido o imposto sindical e hoje esse dinheiro do sindicato é utilizado para fazer política e não cuidar do trabalhador por isso as mudanças virão aí rompendo com isso o seu minuto eu tenho eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco e quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria que eu vim aqui para debater ideias que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e portanto são obrigados a ter estabilidade emocional quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república então o que eu peço eu faço um apelo nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo não lhe dou a parte dá licença não lhe dou a parte porque eu tenho este minuto não lhe dou a parte não lhe dou a parte desequilibrado desequilibrado não tem coragem não tem coragem defender são chefes é uma pena que é um desequilibrado passou 15 anos no estrangeiro não aprendeu nada e o pior é que não esqueceu nada o pior é que não esqueceu nada isso que é o pior continuou o mesmo que quando foi não esqueceu nada eu faço uma pena olha como está de malufista aqui dentro este debate tudo é malufista malufista malufistas filhotes da ditadura todos encordaram na ditadura intervalo por favor desequilibrado eu gostaria por gentileza que a plateia não se manifestasse nós somos que mamaram intervalo por favor eu sou apenas uma imagem entre você e eu existe alguma coisa muito importante uma antena de televisão mas se a sua antena não tem a mesma tecnologia usada em comunicações via satélite é inevitável a cada dia você me perde um pouco me confunde me destrói instale uma antena amplimática você vai me ver assim por muitos anos se você está querendo colorir use tintura para cabelos biocolor agora se você está querendo descolorir use o nosso pó descolorante rápido de um jeito ou do outro é biocolor na cabeça nesta terça a arma de um bravo 148 cruzado Com 4 horas diárias, exatamente como é ensinado nos Estados Unidos. Estudar o ELS é um investimento certo e definitivo. Acabaram-se os problemas para alimentar o seu gado. A nova Minami M47, além de distribuir forragens, possui um dosador de ração concentrada. A silagem se mistura automaticamente com a ração na proporção desejada, formando um composto alimentar homogêneo. Distribuidor de forragens com dosador M47. Gado gordo com pouco trabalho e baixo custo. Mas se você também quiser usar o M47 para encher os silos, olha que versatilidade. Sensacional promoção da Regardeótica. Você recebe consulta com o oculista e na compra de um óculos, você leva mais um inteiramente grátis no seu grau. É isso mesmo, você recebe mais um inteiramente grátis. Esta promoção é válida também para lentes de contato. Regardeótica. Rua São Bento 545, próximo ao metrô São Bento. E mais três endereços. Telefone 374244. Existem dois tipos de consórcio. O chave na mão, o caraigá, e os outros. Todos oferecem muitas vantagens. Quando não tem o modelo que você quer, eles arranjam outro e colocam acessórios para compensar. Se não tem a cor que você escolheu, tem uma bem parecida. E dizem que alguns nem entregam o carro. O chave na mão, o caraigá, não oferece essas vantagens. Ele entrega o carro exatamente como você pediu, na hora. Chave na mão, o caraigá, como todo consórcio deveria ser. Eleita pela Volkswagen, a melhor concessionária. O fim de noite é mais atraente no estimulante astral do Flash. Com a Mauri Júnior. Hoje, após Vanguarda. Estamos de volta para o terceiro bloco deste terceiro encontro dos presidenciáveis pela rede bandeirante de rádio e televisão. Gostaria de pedir a gentileza aos senhores convidados da plateia, os senhores foram convidados, que respeitassem a regra que foi estabelecida, de que os convidados aqui presentes na plateia não participariam de forma alguma do debate. O debate é entre os candidatos. Se houver outra manifestação, infelizmente a gente vai ter que evacuar a plateia. Pois é, por essas e outras, é que possivelmente a gente vai ter que pedir para a plateia se retirar. Agora, nessa rodada, os candidatos à minha direita vão fazer perguntas. E vamos conversar com o primeiro candidato à minha direita, Leonel Brizola. Para quem o senhor vai fazer a pergunta, governador? Para o Lula. Lula, você sabe que o PT anda me agredindo muito. Inclusive, adotou esse método de ir à minha própria terra, no Rio Grande do Sul, foi ao Rio de Janeiro, fala em Curral. Os seus militantes chegam nos atos públicos a dizer assim, olá, 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 vamos fazer a reforma agrária nas terras do Brizola. Como se eu tivesse alguma coisa mal à vida. Eu gostaria de dizer o seguinte, que me sinto agredido por essas atitudes do PT. E estou decidido a devolvê-las. E vou já. Você sabe o que eu poderia dizer o seguinte, nesse momento? All, all, all. Vamos fazer a reforma agrária nas terras do Brizol? Terras que ele adquiriu como senador já eleito e que é candidato a vice-presidente do PT. Eu tenho aqui as suas declarações de bens. Como é que o PT pode ter alguma autoridade para fazer críticas a um homem... de 15 anos de exílio, que rigorosamente não possui nada que não tenha origem clara, que todos sabem, o patrimônio familiar que temos é exatamente procedente, tem uma procedência clara, definida, da herança recebida pela minha mulher. Por que isto? Será que o PT está se transformando numa espécie de UDN, que tem um trabalhador de carne e osso como fachada? Com licença, a resposta... Eu quero lhe perguntar, como é que o senhor explica críticas dessa natureza dirigida a mim, pela própria senhora Irundina, lá em Porto Alegre, e tem um candidato a vice-presidente que tem... Estou dizendo, como é que ele explica? Tem um candidato a vice-presidente cujas declarações estão aqui, de bens. Tem uma fazenda de 1.093 hectares, um parque de máquina que até a mim faz inveja e o enorme do financiamento do Banco do Brasil. Acabou o seu tempo, doutor Brizola. Por favor... Como é que se explica isso? Acabou o seu tempo, a resposta, por favor, um minuto e meio. Posso explicar? Eu vou ler o texto aqui. Portanto, como eu não sabia a pergunta, áreas da terra do companheiro candidato a vice, Zé Paulo Bison, 1.093 hectares, região de Buritiz, Minas Gerais, próxima a Goiás, zona do Cerrado. Adquiriu essa terra como uma vida inteira de juiz, desembargador, como senador. E a terra é dele e do filho dele. Planta soja, milho, arroz e feijão. As primeiras benfeitorias feitas na terra foram ascadas para os trabalhadores que moram na fazenda. E a terra está à disposição para fazer reforma agrária. Obviamente que eu não posso fazer reforma agrária em terras que não existem no Brasil. Possivelmente, eu não sei sequer quanto de terra tem o governador Daniel Brizola. Se é mil, dois mil, três mil, cinco mil, quinhentos hectares de terra. Mas eu sei que essas quantidades de terra, seja 1.903 hectares, ou seja, 2.000 hectares, vai chegar um determinado momento. Depois que nós acabarmos com latifundiários maiores do que esse, eu penso que vai ser necessário fazer um processo de reforma agrária. E pode ficar certo que se nós tivermos que fazer reforma agrária a começar pela terra do Bisol, eu tenho certeza que começaremos sem nenhum problema. A segunda coisa é que todos nós, todos nós, somos sujeitos a críticas e ataques. E eu penso que quem me fez a pergunta não é mais santo, porque tem atacado constantemente. Ora ataca a igreja progressista, ora ataca o PT, ora ataca a CUT, ora ataca o Lula, quer dizer, eu acho que faz parte da política. Eu só espero, só espero, que essas críticas continuem sendo verdadeiras, verídicas, sobre o que cada um hágico, cada um tem. E aí eu acho plenamente normal, acho plenamente decente que haja as críticas. Sr. Bisola, um minuto de comentário, por favor. Eu não estou reclamando críticas. Eu estou reclamando contra ataques pessoais, colocando-nos, perante o julgamento da opinião pública, como se tivéssemos procedimentos desonestos. Essa que é a questão. Eu nunca fiz esse tipo de crítica a nenhum dirigente do PT. Eu só fiz críticas políticas. Quando eu digo que o PT não é um partido, é uma frente, eu procuro justificar. Agora, o que eu não posso aceitar é ser colocado perante a opinião pública pelo PT. Eu não reconheço a autoridade moral, quem tem um candidato a vice-presidente, que é proprietário e não é médio, não. Porque se excede um pouco de uma propriedade média. E eu não estou condenando o Sr. Bisola por isto, mas eu estou mostrando a incoerência. Onde está a coerência dos militantes do PT, o dos seus dirigentes, como o caso da Sra. Herondina, que foi lá na minha terra, me agredir, fazer referência dessa natureza? Quer dizer, eu estou colocando esse assunto para visando repor as coisas no seu lugar. Fica no conhecimento do povo brasileiro que o candidato do PT, o Sr. Bisola, senador pelo Rio Grande do Sul, adquiriu, nos anos de 87 e 88, já senador, esta terra em Minas Gerais, que se chama Fazenda São Vicente da Direita. O seu tempo terminou. Réplica de um minuto. Eu acho importante, eu acho importante essas críticas serem levadas para o programa do candidato do PT, inclusive no horário gratuito, porque assim desfaz a ideia, sabe, que nós do PT andamos comendo como bicho papão, o dono de terra nesse país. Mostra que nós temos preconceito, sim, contra qualquer pessoa que é detentora de terra e que não produz aquela terra. Isso acho que é importante ficar bem claro. A segunda coisa é que não dá para assistir o candidato dizer que nunca fez crítica, porque essa tese levantada por um candidato de direita a respeito de que o PT recebe dinheiro de fora foi feita pelo pobre governador Brizola. Ou seja, a crítica é que ele foi vítima durante muitos anos nesse país. Ele levanta na imprensa contra o PT e não mereceu da minha parte nenhuma resposta. Nenhuma resposta porque eu acho que quem acusa tem que provar. Por exemplo, quando um advogado de um partido político acusou, eu entrei com um processo contra ele. Para que ele prove, não é eu que tenho que provar. É as pessoas que têm que provar. Portanto, eu acho que as pessoas precisam não apenas enxergar o que os outros falam dele. Sobretudo, é importante saber o que fez. Tempo, por favor. Indiretamente, sim. Terminou esse tempo. Terminou esse tempo. Não, não é a sua vez. A vez agora é do deputado Paulo Maluf. Vai perguntar para quem? Eu quero perguntar, devolver a gentileza da pergunta para o Sr. Lula. Eu queria dizer ao Sr. Lula e dizer ao telespectador que nos está ouvindo, Gabi, que é lamentável que ele está preocupado, o telespectador, para saber. A gasolina subiu hoje. O senhor está fazendo uma pergunta, deputado? Estou para o Sr. Lula. A gasolina subiu hoje. O álcool subiu hoje. O gás de cozinha subiu hoje. A passagem de ônibus aqui em São Paulo subiu de uma maneira absurda. E estamos aqui os candidatos querendo debater problemas pessoais. Se um comprou uma fazenda, outro não comprou uma fazenda. Meu Deus! Somos candidato a Presidente da República. Então, vamos elevar o nível deste debate. Eu pergunto ao Sr. Lula, como é que o senhor faria, por exemplo, com esta inflação que aí está, com esse desequilíbrio orçamentário existente, o governo gastando mais do que arrecada, como o senhor faria para equilibrar os diversos orçamentos da República? Cada orçamento existente, quais são e como o senhor faria para equilibra-los? Primeiro, eu penso que a forma de você equilibrar os orçamentos da União é você fazer com que os orçamentos sejam elaborados, discutindo com a sociedade, com o Congresso Nacional, como está sendo feito agora, mas discutindo apenas com o Congresso Nacional, sem envolver a sociedade. Segundo, fazer com que o orçamento de cada ministério, de cada repartição seja discutido envolvendo a sociedade civil. Terceiro, controlando os gastos do governo, seja para evitar os gastos exagerados. Quarto, suspendendo o pagamento da dívida externa e renegotiando a dívida interna. Essa seria a forma que você iria fazer para fazer com que controlasse os gastos do governo e tentasse equilibrar os orçamentos. Eu acho que hoje, a grande sangria que nós temos no orçamento, e basta ver o orçamento novo, que está sendo discutido no Congresso Nacional, é que grande parte do dinheiro que nós utilizamos é utilizado para pagar a nossa dívida pública, fazendo com que o Estado tenha que pagar juros de até 2% ao dia para poder captar dinheiro para saudar a dívida com os credores internos. Então, a ideia básica é tentar negociar essa dívida interna para que a gente possa ter o mínimo de controle orçamentário nesse país. Um minuto de réplica. Olha, eu não me considero respondido porque eu perguntei quais são os orçamentos e o senhor Lula só respondeu sobre dívida interna e dívida externa. Os orçamentos a que, evidentemente, a gente se refere são um orçamento fiscal que tem como receita o IPI e o imposto de renda e tem as diversas despesas orçamentárias no orçamento da administração direta o orçamento monetário que é controlado pelo Banco Central o orçamento das estatais que ele não respondeu o orçamento das estatais sempre desequilibrado porque as estatais, infelizmente, têm uma autonomia fazem os investimentos sem verificar as relações custo-benefício o retorno econômico empregam, às vezes, mais do que necessário e também o orçamento da Previdência Social que é um orçamento altamente, infelizmente, desequilibrado porque o aposentado ganha pouco o governo ainda há pouco quis fazer um artifício para pagar menos para o aposentado isso merece a nossa condenação os serviços médicos do INAMPS não estão à altura e o orçamento previdenciário que é duas vezes o orçamento do governo do Estado de São Paulo infelizmente continua sempre falido são esses quatro orçamentos que eu gostaria que o senhor nos dissesse não para reunir conselhos e discutir mas alguém que é candidato a presidente tem que ter seu próprio ponto de vista independente dos companheiros qual é o seu ponto de vista para equilibrar esses quatro orçamentos? esse foi o comentário? você tem a réplica agora eu penso que eu quero viver num país onde cada candidato responda as coisas de acordo com aquilo que quer responder possivelmente alguém que tem a informação de dentro da máquina que já esteve na máquina conheça até o quanto é gasto por cada orçamento coisa que quem não está na máquina vai ter que chegar na máquina para saber como é que vai equilibrar esse orçamento a partir de saber da despesa desse orçamento quando o orçamento da Previdência é jogado fora e demonstra uma defasagem muito grande é porque o dinheiro da Previdência é utilizado para outras coisas e não para dar uma boa assistência aos trabalhadores seja no campo da aposentadoria quando o orçamento das estatais é demasiado e aí alguns começam a dizer que as estatais dão prejuízo a gente constata o que? a gente constata que é lógico que os orçamentos são furados porque as estatais são utilizadas como testa de ferro para vender seus produtos mais baratos para subsidiar a iniciativa privada seja o caso da nafta na Petrobras seja o caso da chapa de aço na siderúrgica nacional que é vendido a 50% do preço do mercado para favorecer determinados grupos econômicos principalmente o setor petroquímico e a indústria automobilística nenhum orçamento vai dar certo e nenhum orçamento vai conseguir cumprir com a sua tarefa com um governo irresponsável como esse que está aí jogando dinheiro pelos quatro cantos e não aproveitando corretamente o dinheiro existente na caixa do corpo do tesouro a pergunta agora é do senador Mário Covas o senhor vai perguntar para quem, senador? deputado Assis Domingue por favor deputado eu quero crer, se me lembro corretamente que o senhor foi o segundo mais votado no estado de São Paulo na última eleição e portanto alguém que chegava à Assembleia Constituinte com uma enorme responsabilidade com a responsabilidade da contribuição da sua inteligência da sua competência e sobretudo da delegação que recebeu eu não quero falar sobre os votos e sobre a nota que o Diap lhe deu não tem muito sentido eu quero falar sobre os votos que o senhor não deu o senhor no primeiro turno da votação da Constituinte esteve ausente em 55,6% das votações e no segundo turno o senhor esteve ausente em 85,7% o senhor só esteve presente em 14,3% das votações não bastasse isso entre as vezes que o senhor votou houve 18 abstenções ou seja pergunta não, só está sinalizando o senhor, por favor, faz a pergunta quer me parecer que na política até o erro eventualmente de boa fé é admissível mas omissão é alguma coisa não aceitável se o senhor for eleito o senhor continuará em cima do muro? um minuto e meio para a resposta o senhor Mário Cobas o senhor bem sabe que a presença numa Assembleia Constituinte não é medida única e exclusivamente pela presença em plenário do Constituinte porque V. Exª sabe muito bem que muitas das coisas e das matérias dos capítulos foram resolvidas em reuniões e o senhor como líder do PMDB o senhor sabe muito bem o senhor sabe muito bem em que muitas vezes nós estivemos juntos em muitas reuniões em que acordamos muitas coisas o senhor sabe que consta na Constituinte que o capítulo dos direitos dos trabalhistas foi um capítulo que levou a minha assinatura e depois muitas modificações nós trabalhamos juntos inclusive socou o autor com vossa excelência da emenda que garantiu a gestante 120 dias ou a emenda que garantiu uma remuneração extra ao trabalhador de 50% e uma coisa meu caro companheiro Mário Cobas que é importante na vida pública além da atuação que marcou e firmou muito bem minha posição na Constituinte foi a coerência da minha linha porque eu sempre falei a respeito daquilo que eu pensava eu não tive um comportamento na Constituinte como o senhor teve e depois o senhor vai ler o choque capitalista contrariando integralmente aquilo que o senhor defendeu dentro da Constituinte dentro da visão absolutamente retrógrada do seu pensamento para manter os cartórios empresariais inclusive portanto senador Mário Cobas o que vale na vida pública para dar satisfações ao eleitor é a coerência pena que o senhor não a teve comentário de um minuto só uma diferença entre nós é que na realidade a minha coerência pode ter sido testada porque a despeito da discussão eu votei o senhor é que não votou aliás o senhor não votou em tudo aquilo que era polêmico o senhor não votou no mandato de segurança coletivo na anistia fiscal na anistia microempresa na aposentadoria proporcional na vedação aos contratos de risco no benefício mensal ao idoso e deficiente a imprecisibilidade da ação trabalhista rural na licença paternidade o senhor votou se absteve nas férias remuneradas o senhor votou se absteve há uma diferença entre estar no plenário e votar não é preciso estar no plenário mas numa constituição onde se exigem 280 votos para aprovar alguma coisa o voto é condição fundamental e o que se esperava ou pelo menos o que eu esperava com a admiração que lhe devoto por alguém que foi o segundo deputado mais votado desse estado é que no mínimo o senhor não se omitisse nas votações doutor Mário Covas muito bem eu estive presente nas votações mais importantes como principalmente aquela que votou a respeito do problema da preservação da propriedade produtiva para que não se fizesse o confisco da propriedade e vossa excelência que agora é o moderno capitalista naquela época estava a favor deste confisco da propriedade e eu também meu caro senador Mário Covas estive muito bem presente quando eu votei contra o imposto sindical a unicidade sindical que mantém a pelegagem da estrutura sindical brasileira e vossa excelência lá trabalhou para votar no acordo que foi feito entre a elite empresarial pelega e a elite sindical pelega que mamam há muitos anos na teta deste imposto qual é a sua modernidade senador mantendo uma posição tão retrógrada quanto esta por isso a minha posição o Brasil inteiro conhece e eu lamento se o senhor tenha mudado de posição e tenha perdido posições exatamente por ter sido incoerente o tempo terminou o deputado Roberto Freire vai fazer pergunta para quem? o governador do lado fundiário mas eu vou perguntar para aqueles que disputaram quem era mais ou menos pergunta por favor claro é porque é contra a questão da terra até porque o governador Leonel Brizola tem algumas posições em relação a isso no Rio Grande do Sul os primeiros núcleos de colonização se ele ainda continua com essa visão de colonização ou se pretende realmente intervenção na estrutura fundiária para tentar processo de distribuição de terra inclusive o estado dele é um dos estados no caso do Rio Grande do Sul um dos estados onde o problema do homem sem terra onde o movimento dos homens sem terra é muito forte e é necessário extinguir os latifúndios qual a posição dele em relação a isso uma vez que existem instrumentos claros para que haja essa intervenção e distribuição de terra deste país um minuto e meio sobre esse tema creio que não há nenhum agrupamento político nenhum dos atuais partidos políticos que tenha melhor e maior experiência acumulada que nós nós iniciamos o movimento do sem terra os primeiros acampamentos foram feitos por nós e quero dizer o seguinte quando iniciamos a primeira fase desse movimento como eu e minha mulher estávamos no governo do Rio Grande do Sul possuímos esse patrimônio bem de herança ela tomou a iniciativa de colocar mais de uma quarta parte do que ela havia herdado num projeto de assentamento rural gratuitamente tomamos essa iniciativa há quase 30 anos e desde aí continuamos trabalhando nosso pensamento hoje é o seguinte nós defendemos o direito propriedade porque achamos que num país como o nosso essa é a forma que o nosso povo tem de se assentar sobre a terra utilizar a terra mesmo porque consideramos a propriedade uma coisa tão boa que queremos para todos os brasileiros não apenas para uma minoria segundo entendemos que o Brasil precisa de grandes transformações nesse campo em relação a questão da propriedade questão fundiária mas nós precisamos trabalhar de tal modo que não destruamos a produção que temos porque com fome não há reforma grave alguma concluo dizendo que nós entendemos que nessa virada do século desses 20 anos o Brasil precisa colocar à disposição da família brasileira cerca de 25 milhões de novas propriedades em projetos de colonização por todo esse país dos mais diversificados e terrenos e lotes urbanos para que as pessoas construam ali a sua casa nós achamos que este país precisa indispensávelmente de grandes transformações se for a vontade do povo brasileiro de me colocar lá em cima eu vou para lá com este compromisso e creio que um governo eficaz dentro de 5 anos terá que chamar pelo jornal neste país quem quiser terra para trabalhar porque necessário o seu tempo terminou milhões de pequenas e médias propriedades comentário de um minuto o comentário é que é realmente absurdo que no Brasil com tanta terra agricultada se tenha movimentos de homens sem terra e se precise para garantir a propriedade da terra se invadir as terras improdutivas isso precisa se extinguir agora é necessário que tenha um governo que necessariamente use dos instrumentos que não é de confisco mas são instrumentos próprios até do sistema capitalista da desapropriação não para fazer colonização e esse é um pouco uma divergência clara que eu tenho com pouca concepção do governador Leonel Brizola é de que não é colonização é necessário a intervenção para a extinção do latifúndio e que se encontram próximos dos centros consumidores não é citar imaginando processos de discriminação de terra de evolutos ou de colonização longe daquilo que onde os homens existem e necessitam de trabalhar é um comentário que eu ia fazer porque a reforma agrária tem agora uma réplica o tempo do deputado não terminou o doutor Ronaldo Carlos está perdendo uma parte o senhor consente? olha eu como tenho uma prática parlamentar de conceder a parte eu gosto da polêmica e vamos aí aquele que defendeu exatamente o setor latifundiário deste país quer excluir a reforma agrária como uma das necessidades do povo brasileiro eu concederia uma parte desde que em termos parlamentares muito obrigado pela parte muito obrigado pela parte mas eu só gostaria de mais uma vez deixar bem claro que eu defendi terra produtiva nunca defendi nenhuma emenda que fosse contra a reforma agrária eu defendi uma emenda que fosse contra desapropriação ou seja eu fui contra uma emenda que era a favor da desapropriação das terras produtivas quando o senhor pergunta a respeito do movimento de sem terra e as invasões no Rio Grande do Sul deputado vá no Rio Grande do Sul conheça os problemas as terras invadidas no Rio Grande do Sul são terras produtivas são terras que estão produzindo alimento são terras que estão sendo invadidas descumprindo a lei por movimentos políticos e ideológicos que tentam desestabilizar o setor produtivo primário senhor deputado por favor vá ao Rio Grande do Sul transforme o Brasil num grande Rio Grande do Sul e depois vai invadir as terras do Rio Grande do Sul pelo amor de Deus não estimule isso porque isso é um crime invadir terra produtiva isso é um crime agora veja bem eu gostaria de dizer o aparte é meu o aparte é meu agora devolva porque fui eu que consegui então isso é do regimento parlamentar então está devolvido eu quero dizer que quem provoca invasões não sou eu não quem provoca invasões é a estrutura fundiária brasileira que condena milhões de brasileiros a não terem terra enquanto os latifundiários têm terra improdutiva e isso daí não vem a querer me ensinar porque aí não é uma questão de que precisa um médico estar me ensinando não é nada de médico é uma questão de realidade e eu percorri Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul e conheço o que é a invasão a invasão é de homens que estão expulsos das terras da posse precária que não se tira que não se dá que se tira inclusive para plantar capim para o gado se mandando homens para a cidade quando precisam trabalhar e para impedir isso é que na constituinte nós defendemos não a desapropriação das terras que produzem mas a desapropriação por interesse social e aí não importa se é para distribuir é necessário que se tenha clareza que se vai distribuir aonde o homem vive e não com processo de colonização e é esse o quadro que digo como se tentou através da Transamazônica então devolvendo para quem fiz a pergunta desculpe claro desculpe mas não é desculpe doutor Caiado seu aparte não foi concedido o senhor já deu sim e agora o doutor Leonel Vizola tem direito a réplica aqui é uma parte só doutor Leonel Vizola tem direito a réplica se os senhores permitirem eu quero meter a minha colher aí porque no meu modo de ver desculpe mas com toda a franqueza a réplica é dele eu considero que aí não está nem de um lado nem de outro a posição coerente responsável neste país porque quando nós falamos em colonização nós falamos em fracionamento isso que o Brasil fez no sul o Rio Grande do Sul foi em grande parte colonizado no sentido fracionado Santa Catarina também Paraná também sul do Mato Grosso o que nós queremos dizer com isso é que o Estado tem que ingressar nesse problema firmemente energicamente tem que combater a violência no campo tem que combater a violência no campo energicamente segundo lugar não pode estar incentivando de nenhuma forma invasões nós não preconizamos as invasões nós temos que entrar com uma frente muito ampla de trabalho o Estado tem que entrar desde simplesmente no mercado entrando no mercado como usar todos os meios legais para obter terras ele tem que intervir nessa estrutura fundiária claro que nós devemos ir pelos lados de menor resistência e sobretudo desideologizar esse problema que é a direita são as oligarquias que ideologizam esse problema a rigor o que nós precisamos fazer aqui é democratizar a propriedade fazer justiça social nós precisamos fazer justiça a situação que está deputado não pode continuar nesse país porque vão apodrecer as cidades e o interior vai se tornar o privilégio de uma espécie de nobreza isso não pode acontecer precisamos democratizar a propriedade brasileira eu dou a parte eu dou a parte eu queria dizer o senhor que o senhor pretende levar eu não quero eu não quero negar uma parte mas eu acho que deixa eu terminar por favor senador você poderia só acabar de terminar ele me deu uma parte aonde por favor ele me deu ele me concedeu uma parte ele não tem direito de atropelar minha colocação por favor por favor senador deixa eu fazer minha colocação tudo bem o senhor faz depois que eu terminar a professora de educação ela me passou a palavra por favor o senhor é um homem do caso senhores candidatos eu gostaria que o senhor fosse gentil um minuto por favor o senhor disse que o senhor daria o senhor faria por favor ele já me concedeu a parte o doutor Caiado vai ter direito a essa parte ou feito a parte o senhor Brizola me concedeu a parte com licença doutor Caiado por gentileza de minha parte de minha parte tem um totalmente pelas regras se o aparte o aparte for concedido pelo doutor Brizola ele tem se o aparte não for concedido ele não tem de minha parte não tem objeção nenhuma tudo bem então vamos lá para o debate que é o bom então senhor Brizola o senhor disse que o senhor faria um assentamento em 25 milhões de novos proprietários do país 25 milhões de novos proprietários 25 milhões de novos proprietários o senhor levaria para o campo 100 milhões de brasileiros o senhor esvaziaria as cidades do país porque só ficariam 40 milhões de brasileiros nas grandes cidades então o senhor vê que o senhor precisa diminuir esse número porque se nós formos copiar os modelos que dão certo os países desenvolvidos esse país desenvolvido tem em torno de 8 a 10% no máximo e alguns países até com apenas 3% no campo o que mostra que nós precisamos no campo é levar uma produtividade e uma tecnologia nova para criarmos agroindústrias para criarmos oportunidade de emprego a milhões de brasileiros para poderem viver condignamente essa tese quando diz que um trabalhador assentado mesmo que ele produz só para ele e para o sustento da sua própria família é a solução não é não porque quem vai continuar produzindo para alimentar as grandes cidades quem vai alimentar milhões e milhões de brasileiros que estão nas grandes cidades eu fico satisfeito pelo tempo pelo menos agora com isso o deputado já aprendeu que capim nasce é plantado permite só para um comentário sobre o aparte por favor eu gostaria de dizer o seguinte porque basta porque eu não agredir ninguém não, tudo bem eu só estou eu só vim do debate para manchetes para hoje eu tive a cortesia parlamentar tudo bem mas eu só estou eu não estou agredindo com licença eu vou chamar intervalo por gentileza e a gente vai só para concluir por gentileza intervalo que a gente vai ter que reconversar se você está querendo colorir use tintura para cabelos biocolor agora se você está querendo descolorir use o nosso pó descolorante rápido de um jeito ou do outro é biocolor na cabeça recorte quarte tesoura tramontina um modelo para cada função eu sou apenas uma imagem entre você e eu existe alguma coisa muito importante uma antena de televisão mas se a sua antena não tem a mesma tecnologia usada em comunicações via satélite é inevitável a cada dia você me perde um pouco me confunde me destrói instale uma antena amplimática você vai me ver assim por muitos anos nesta sexta Boris Karloff em Cine Mistério numa ilha esquecida bruxaria magia cerimônias diabólicas a vida para os mortos o sacrifício para os vivos serpente do terror serpente do terror uma sua escolha no Brasil o Wells oferece um intensive program com quatro horas diárias exatamente como é ensinado nos Estados Unidos estudar o Wells é um investimento certo e definitivo existem dois tipos de consórcio o chave na mão caraigá e os outros todos oferecem muitas vantagens quando não tem um modelo que você quer eles arranjam outro e colocam acessórios para compensar se não tem a cor que você escolheu tem uma bem parecida e dizem que alguns nem entregam o carro o chave na mão caraigá não oferece essas vantagens ele entrega o carro exatamente como você pediu na hora chave na mão caraigá como todo consórcio deveria ser eleita pela Volkswagen a melhor concessionária de volta a sua cidade ele era o único capaz de enfrentar os bandidos a arma de um bravo terça sem lei amanhã dez e meia da noite colina do bom fim Bahia Brasil casa de número 15 aqui tem quase tudo que uma antiga casa brasileira tem a sala de visitas que só se abre em dia de festa Zefinha que prepara com carinho a comida dos santos e dos pecadores seu Vavá e seu Ferreira amigos nas conversas de quintal o curió de seu Vavá que faz questão de ir à praça para cantar e tem até Dona Edith que dá o último toque na comida da festa a casa 15 do bom fim como mais de 13 milhões de casas brasileiras tem telefone porque onde tem Brasil tem Telebrás se você está querendo colorir use tintura para cabelos biocolor agora se você está querendo descolorir use o nosso pó descolorante rápido de um jeito ou do outro é biocolor na cabeça o terceiro encontro dos presidenciáveis continua com o candidato perguntando para o candidato agora no mesmo esquema nós vamos começar pela minha esquerda deixando claro o seguinte foi reconversada a regra eu tenho um minuto para concluir um tema que fui até aparteado a senhora me cortou a palavra para encerrar o bloco eu tenho um minuto para concluir não é verdade doutor Leonel Brizola tem um minuto para concluir doutor Leonel Brizola tem direito a um minuto que é consequência da parte que ele deu ao doutor Caiado exatamente eu gostaria de dizer sobre esse tema que até eu gosto eu até procuro evitar essa expressão reforma agrária por estar muito envenenada do preconceito eu acho que nós temos que ser racionais nessa questão acho que um governo coerente e responsável e o povo brasileiro está nos assistindo deve ter feito a sua avaliação nós precisamos trabalhar com eficácia nesse sentido precisamos desideologizar esse problema quando eu falo em 25 milhões de propriedades estou falando propriedades rurais e urbanas claro que para morar mas também morar no campo os trabalhadores não podem viver no fundo das fazendas não podem viver na dependência do fazendeiro por quê? por que não podem viver nas suas pequenas pequenos núcleos urbanos com um terreno maior pode ter uma vaca de leite sua uma cabra pode ter uma horta pode ter frutas e a sua dignidade não se deu no trabalho daquela fazenda vai para a sua casa ali tem o seu sindicato tem trabalho para os outros membros da família e a mais a população brasileira nesses 20 anos vai praticamente dobrar esse número pode crer senhor Caeda é correto esse número é correto seu tempo terminou eu lamento para passarmos a um outro tema esse número é mais que correto também seja insuficiente a não ser que queiramos continuar com essa estrutura que está aí que é realmente indesejável o paraíso da pequena e da média propriedade é os Estados Unidos seu tempo terminou a pergunta agora é do candidato Afif Domingos para que candidato? eu volto para o Lula por favor pois não quando essa discussão começou eu perguntei qual era a regra do jogo uma parte uma parte e apenas uma parte para quem estiver com a palavra desde que consinta quem estiver com a palavra então eu tenho o direito a fazer quatro partes numa troca de intervenções eu posso apartear o Afif quando ele estiver perguntando o Lula quando ele estiver respondendo o Afif quando estiver replicando e o Lula quando estiver replicando quando estiver perguntando evidentemente que não como não? mas quando estiver havendo um comentário ou uma resposta se o senhor pediu a parte e for consentido o senhor tem direito a essa parte então eu tenho direito a três partes não sei o número o senhor tem direito a uma parte que lhe for consentido desde que a pessoa que está com a palavra no momento lhe conceda a parte pois não eu não tinha entendido dessa maneira me parece que na origem a ideia era outra era que em cada intervenção dupla houvesse apenas um único a parte consentido mas de qualquer maneira uma parte consentido não só eu faço as regras consentido uma parte consentido senador pela pessoa que estiver com a palavra no momento evidentemente que não fazendo a pergunta o senhor vai fazer pergunta para o deputado Lula por favor a partir do livro financiado pelo Collor de Mello e editado pelo Diap ligado a CUT tem sido feitas permanentes acusações de que eu não votei a favor do interesse dos trabalhadores e então eu queria aqui fazer uma pergunta ao Lula você se lembra Lula que quando o PT partiu para solicitar a auditoria na dívida externa brasileira eu um dia em debate com você falei mas por que o PT não faz uma auditoria no fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador que estão metendo a mão no dinheiro do trabalhador e desviando os recursos e naquela época você concordou comigo e assinou o pedido de auditoria que aqui está Luiz Inácio Lula da Silva e Guilherme Afifo Domingos então a pergunta que eu faço ao Lula qual é o seu ponto de vista a respeito do futuro do fundo de garantia por tempo de serviço e se você confirma que eu assumi a defesa do trabalhador quando tomei a iniciativa de pedir essa auditoria um minuto e meio de resposta eu acho que você deveria dizer que levamos junto ao doutor Ulisses Guimarães o processo de pedido de auditoria pela constituinte na questão do fundo de garantia isso eu penso que é obrigação de todos nós parlamentares agora o que é importante discutir a auditoria não foi feita na época eu agora acabei de pedir uma outra auditoria no tribunal de contas e que o tribunal de contas designou essa auditoria e enviei um projeto para a Câmara dos Deputados a comissão já está discutindo e está apresentando uma proposta de reformulação no fundo de garantia por tempo de serviço eu acho importante os trabalhadores brasileiros saberem de uma coisa ninguém nesse país tem controle do fundo de garantia virou no ditado popular virou casa de Irene todo mundo meteu a mão menos o trabalhador então hoje tem 57 milhões de contas inativas tem 30 milhões 39 milhões de contas ativas e o que é mais grave vários empresários estão ludibriando o trabalhador aquela coisa extraordinária que nós aprovamos na constituinte antes de aprovar a estabilidade que era a multa de 40% em cima do saldo o que alguns empresários têm feito os empresários têm mandado o trabalhador embora e têm depositado os 40% antes da correção monetária ser feita tem trabalhador perdendo 3, 4 mil cruzados numa indenização trabalhador que tem 10 mil cruzados no banco e mais grave ainda é que quando o trabalhador salda os débitos com a casa popular com o sistema financeiro da habitação e no mês seguinte ele é mandado embora o empresário deposita os 40% em cima do que ele tem naquele momento e não em cima do que ele tinha antes de saudar o débito com o sistema financeiro da habitação de forma que o trabalhador é ludibriado roubado dezenas de vezes com o fundo de garantia eu espero que agora a câmara dos deputados tenha sensibilidade de meter a mão nessa ferida e consertar de uma vez por todas o roubo que o trabalhador vem sendo lesado e mais ainda eu acho que o fato do juro agora ser depositado rapidamente dois dias depois do trabalhador a correção se feita mensalmente ainda não é correta porque o trabalhador perde muito eu acho que com essas mudanças o trabalhador passa pelo menos a ser menos roubado no fundo de garantia por tempo de serviço comentário de um minuto primeiro eu agradeço ao Lula por ter confirmado a nossa iniciativa e de nós entregarmos juntos defendendo os interesses dos trabalhadores brasileiros quanto ao fundo de garantia por tempo de serviço o meu ponto de vista é que ele deva ser creditado aos municípios numa proporção da distribuição do fundo de participação dos estados e municípios para que haja um crédito ao município porque o trabalhador mora no município assim desta forma todos os municípios participariam do rateio desses recursos para efeito de serem distribuídos para a construção da casa própria de tal forma que você trabalhador possa perto do município fiscalizar a aplicação desses recursos em benefício da sua casa própria e não hoje quando o dinheiro vai para o governo central para construir imóveis e bairros granfinos com dinheiro que deveria estar a serviço da casa própria do trabalhador por isso eu digo eu digo com clareza a você Lula que eu agradeço mais uma vez você ter confirmado que eu tomei a iniciativa e você assinou comigo de pedir esta auditoria no fundo de garantia por ter um serviço trabalhador o senhor concede uma parte ao deputado Roberto Freire não a sua réplica por favor eu poderia ceder uma parte eu não tenho que começar a falar até se o Roberto quiser uma parte o aparte foi pedido ao deputado Afif Domingos você tem um minuto de réplica eu peço está concedido uma parte e é para colocar uma questão que eu já tinha ouvido isso do deputado Afif Domingos a tese de que o fundo de garantia devia ficar nos municípios aonde foi recolhido isso é um dos maiores absurdos que alguém pode cometer neste país com a federação com os estados e os municípios isso significa manter a perversa concentração de renda regional que existe é não ter nenhuma noção de que o tributo tem uma função social de distribuição de renda isto é uma das visões mais atrasadas e reacionárias que tem isso significaria dizer que São Paulo iria concentrar a renda de uma forma tão abusiva para esse estado que só na cabeça daqueles que defendem realmente essa elite reacionária brasileira isso é uma das teses mais atrasadas que tem é o meu aparte e a Lula meu aparte e a Lula e não vai ter para não ter mais direito há um minuto não é possível aí não é possível não é possível não é possível deputado Afif Domingos é fundo de comunicação por favor deputado Afif Domingos é na proporção do fundo olha não é possível eu quero dizer eu quero dizer que estou mantendo aqui por favor por favor senhores deputado Afif Domingos ele está aparteando o deputado Luiz Inácio Loura Silva mas ele está aparteando sobre o meu não citou seu nome eu estou aparteando porque vossa excelência não teve não teve interesse parlamentar de debater vossa excelência quer afirmar a vossa excelência vai ouvir claro que não é possível e não é possível quando o deputado Afif Domingos é proporcional e eu disse ao fundo de participação de atados e municípios porque se vossa excelência é centralista eu não sou eu sou a favor do município brasileiro olha o problema é o seguinte eu acho que eu pedi o aparte a Lula porque tinha pedido a você para poder fazer do diálogo da polêmica que você não quis e não vai fazer com a parte dos outros que tenha um mínimo de respeito que não teve quando não me concedeu a parte não é possível não é possível não estou falseando você é muito bom de dialética mas não é possível olha aqui parece que as pessoas precisam ser mal educadas para poder estar falando eu respeitei quando você disse tudo e não me deu a parte eu tenho respeitado não é possível não está agora não está agora não está você me negou a parte e eu calei e vossa excelência ou você como quiser o tratamento não está respeitando o que eu dei a parte a Lula desculpe eu estava debatendo o Lula você interveio exatamente para colocar o ponto de vista do meu ponto de vista coloque sobre o dele deputado Roberto Freire o seu tempo está terminando eu vou terminar eu vou terminar só devolvendo a Lula para dizer que essa tese eu vi na televisão e vi ele afirmar várias vezes se alguém já disse a ele que isso era uma tese absurda reacionária porque era concentradora de renda tudo muito bem mas essa tese foi dita para todo o país e eu que aproveitei essa oportunidade para dizer que isso é uma tese abusiva concentradora de renda e evidentemente não pode ser aceita por ninguém A deputado Lula tem um minuto de réplica eu posso falar? posso? devolviu a parte veja eu acho engraçado porque quando o fundo de garantia foi aprovado era a salvação da lavoura para a classe trabalhadora depois todo mundo começou a meter a mão no fundo de garantia nós enviamos um projeto para a Câmara do Deputado agora que prevê três coisas básicas não é mandar o dinheiro para o município é mandar o dinheiro para a conta do trabalhador para que ele controle o fundo de garantia ou seja é o conselho curador que administra o fundo de garantia ter uma maioria de representantes da classe trabalhadora é o juro do fundo de garantia ser no mínimo igual o juro da poupança e é mais ainda de forma prioritária o fundo de garantia servir para construir habitações para os trabalhadores de no máximo até 12 salários mínimos que é 98% do povo brasileiro que trabalha e que vive de salário esse é o projeto correto a ser utilizado para o fundo de garantia espero que seja aprovado agora nessa discussão que está se dando no Congresso Nacional fora disso é mais uma vez tentar fazer com que outras forças administrem o fundo de garantia por tempo de serviço acabou o tempo por gentileza a pergunta é sua você me concede uma parte você vai fazer pergunta para quem agora por favor Marília ele confundiu porque ele apoiou a tese do Afife e o Brizola apoiou a tese do Afife o negócio foi uma vengar o povo não está entendendo mais nada porque ele está de acordo com o Afife e o Freire está de acordo com o Brizola o ponto está sem entender o fundo de garantia na tese dele o fundo de garantia na tese dele vai para o trabalhador ou ele vai concentrar a verba e você vai escalecer e eu lógico você vê Radeiro nessa hora aqui você vai entender nós temos esclarecer tudo isso porque aqui o negócio ficou tão heterogêneo que ninguém vai entender eu estou lhe pedindo a gentileza eu estou pedindo uma parte para ele ele não lhe concedeu porque o tempo já tinha terminado você vai fazer pergunta para quem eu só espero isso eu só espero que quando a campainha tocar é porque o tempo acabou eu não posso mais você der a parte porque o tempo passa a ser da coordenadora para quem agora eu estou querendo apenas contribuir sem gracinha nenhuma tentar fazer um debate então vamos continuar com o programa onde o pessoal eu espero que o povo tenha um QI mais alto do que as pessoas que não entendem o que a gente fala o senhor vai fazer pergunta para quem eu vou fazer a pergunta para o candidato Leandro Brizola mais ou menos no mês de março abril, maio eu, o meu partido a CUT nós somos vítimas de um sem número de críticas em função das relações com a igreja em função das relações com o movimento sindical e ao mesmo tempo em que o governador fazia críticas ao PT a CUT a igreja progressista procurava uma aproximação com o sindicalista Luiz Antônio Medeiros estranhamente eu não sei que ponto é verdadeiro o Luiz Antônio Medeiros depois me parece que está levando um candidato que não vem em debate que é o Corno na porta de fábrica ou seja como é que fica essa posição primeiro do comportamento do Luiz Antônio Medeiros com relação ao Corno segundo essas críticas da igreja e depois a sua ida ao Papa você me aceita e me dá uma parte não ele está fazendo pergunta agora não é uma parte mas por que não antes da pergunta ele fez uma colocação vamos lá antes da pergunta ele fez uma colocação francamente o senhor mesmo disse ela mesmo autorizou quando o senador falou um minuto e meio de resposta por gentileza senhores por favor quando ele está perguntando eu pedi para ir uma parte o tempo todo nessa discussão interminável por favor eu estou pedindo uma parte o deputado Luiz você pediu uma parte doutor Caiado só pediu uma parte numa pergunta alguns minutos atrás eu disse que era impossível fazer apartes em perguntas a senhora respondeu ao senador Mário Covas que nós poderíamos fazer uma parte em qualquer colocação com quem estiver com a palavra não em perguntas ficou claro isso vamos a resposta vamos a resposta por favor eu gostaria de dizer o seguinte que não há por que deva ocorrer nenhuma estranheza pelo fato de eu até ter desejo de ir visitar a sua santidade eu tive sempre essa aspiração minha mulher esteve lá anteriormente mas eu nunca havia podido visitá-lo e depois que estiveram outros candidatos lá eu vi que isso era fácil porque o próprio Vaticano expediu uma nota dizendo que era da orientação de sua santidade a receber os candidatos e eu realmente tinha muito desejo de visitar o Papa e foi o que eu fiz e fui depois do Lula que esteve lá antes de qualquer outro candidato agora me sinto confortado com isso acho que fiz muito bem até mesmo para um candidato acho que é uma atitude muito louvável porque esses são os sentimentos gerais do povo brasileiro é uma população católica como também eu gostaria de me de homenagear reconhecer todas as demais religiões não pode haver nenhuma estranheza absolutamente nisso a não ser que o Lula esteja um pouco queixoso porque o outro esteja andando nessas áreas eu me queixei realmente que a igreja progressista estava sendo parcial e que a CUT também porque a igreja progressista por exemplo por mim foi saudada com efusão de alma modificou a linha conservadora é de todos e não é só do PT e há realmente um facciosismo que nós precisamos combater porque a religião é de todos assim como a CUT também nós combatemos a presença do Estado o domínio patronal mas também dos partidos nos sindicatos o seu tempo terminou essa é uma posição coerente de nossa parte comentário o comentário é que eu não fiz nenhuma crítica ao fato de qualquer candidato visitar o Papa o que eu acho ruim é visitar o Papa não com objetivos religiosos mas com objetivos propagandísticos de colocar isso em programa de televisão eu já estive com o Papa duas vezes antes dessa última que eu fui que não fui recebido por ele em uma audiência e nunca utilizei isso em programa de televisão porque eu acho que é um pouco desagradável esse tipo de coisa apesar que em política cada um faça mas eu queria saber concretamente é a respeito do Luiz Antônio Medeiros o senhor me concede uma parte ou seja a imprensa de São Paulo divulgou a sua oferecendo a ele o cargo de possível ministro do trabalho o colo vem e oferece também cargo de ministro do trabalho perdão quero usar esse tempo de trépeta para terminar o deputado o deputado o deputado o doutor Caiado está pedindo uma parte se concede não porque o cara está ficando muito desobediente no programa então eu gosto de dizer o seguinte que na verdade essa é uma questão tão pouco relevante que a rigor nem merecia nós utilizarmos aqui o nosso tempo nesse assunto mas o que responderam Lula que eu considero Medeiros uma expressão do sindicalismo brasileiro pode assumir as suas preferências ele é um homem livre não de nossa parte não houve nenhum convite a ele foi puramente né aí noticiário noticiário da imprensa sem nenhum respaldo na realidade e a rigor ele é inteiramente né livre de assumir a atitude que queira assumir agora o que não pode é o sindicalismo em lugar de liberar-se cair na mão de um aparelho eu tenho hoje dúvidas graves em relação a política que faz o PT em matéria sindical eu com a CUT tenho experiências amargas então na hora que reclamamos reclamamos com toda razão o sindicalismo não pode sair do patrocínio do Estado da intervenção como possui aqui do Partido Comunista e agora cair sob o controle do PT eu acho que a CUT está a caminho da destruição pela forma com que o PT está intervindo na vida sindical os partidos os sindicatos não são de partidos os sindicatos são pluralistas os partidos não tem o direito de patrocinar os sindicatos eu quero o mesmo tempo o seu tempo terminou quantos blocos ainda tem? perdão se a parte não vai poder ser concedida porque esse tempo já tinha terminado a pergunta é sua doutor Caiado tudo bem quantos blocos ainda tem? quantos blocos? nós estamos no quarto bloco já tem mais três blocos ainda sim tudo bem? não porque dependendo da colocação eu tenho duas perguntas a fazer bom, então eu queria perguntar agora ao senhor Brizola senhor Leonel Brizola no último livro publicado pelo ex-ministro Armando Falcão ele revela num livro chamado Tudo a Declarar ele diz que quando o senhor notou que a candidatura que o senhor defendia do Marechal Lott estava derrotada o senhor foi a ele na época ministro da justiça de Juscelino Kubitschek para propor um golpe de estado eu pergunto ao senhor o senhor que critica tanto esse período que nós passamos aí é porque não foi o senhor que deu o golpe antes ou se o senhor tivesse dado esse golpe que o senhor propôs ao ex-ministro Armando Falcão o senhor implantaria essas mesmas normas que o Brasil viveu nesses últimos 20 anos um minuto e meio de resposta essa é a pergunta sim senhor senhor o senhor o senhor Armando Falcão simplesmente mentiu ele criou quem sabe lá naquela própria época porque este é um intrigante este é uma expressão do que este país tem de pior direita autoritária servilismo tudo o que se puder imaginar de pior neste país o senhor Armando Falcão representa porque este país está cheio de intelectualoides e de parapsicopatas que assimilam a ideologia da casta dominante da classe proprietária deste país e se tornam indivíduos profundamente maus perversos exatamente como no tempo da escravatura os feitores eram piores do que os senhores escravos esse senhor Armando Falcão é um desses exemplos típicos a história deste homem e sua passagem pela vida política é toda assim serviu a ditadura da forma mais deprimente e está aí que valor pode ter um depoimento dessa natureza senhor Caiado em 61 eu mostrei o que eu era quando os três ministros militares haviam já praticamente dado o golpe e foi graças a uma mobilização ao espírito democrático do povo brasileiro é que nós podemos impedir aquela monstruosidade contra o nosso país senhor Brizola seu tempo terminou aí eu mostrei o que eu era se o senhor quer conhecer o Leonel Brizola examine aquela página de bronze do povo brasileiro que foi a legalidade o senhor tem um minuto de comentário o comentário que eu quero fazer é que neste momento nós estamos caminhando para uma eleição há pouco mais menos de 30 dias meu povo nós vamos conhecer o passado de cada candidato e saber de que maneira eles vão se comportar quando chegar a presidência da república é extremamente importante analisar o passado e o comportamento que esses homens tiveram em suas vidas públicas eu gostaria de alertar a todos para que não só se preocupassem com as propostas de governo ou com os discursos atuais mas também com o passado porque isso é extremamente importante para que a gente possa fazer um julgamento correto e daqueles que não tem passado eu acho que nós brasileiros estamos cansados de profissionais da política que nada trouxeram de bom para este país só tem um minuto de réplica eu gostaria de acentuar essa observação que eu fiz assim lateralmente de que é importante examinar os que não tem passado os caras bancando galã bem penteadinhos vem da Surbone dando impressão olha deputado eu quero ver sinceramente eu gostaria de lhe ver andar a cavalo é mesmo eu acho que o senhor não sabe o lado de montar vamos dar uma peleada junto vem da Surbone vem da França foi lançado neste país como não pegou lançaram o colo e agora estão trabalhando na sua candidatura senhora Fife quer dizer o continuismo das oligarquias e eu tenho direito trabalha com esses candidatos procurando uma solução uma alternativa que não tem porque está em crise agora não vai conseguir o povo brasileiro vai votar com grande lucidez muita gente vai se iludir mas a maioria não vai vai decretar uma mudança seja com quem for mas uma mudança profunda na vida brasileira eu tenho direito estas eleições vão representar uma mudança o seu tempo terminou doutor Brizola agora o bloco vai terminar com um comentário de um minuto do citado deputado Afif Domingos meu caro engenheiro Leonel Brizola o senhor faz uma citação que não é correta não é correta porque eu tenho mostrado em todo momento total independência na nossa campanha e não tenho sido ajudado por quem quer que seja em termos das oligarquias principalmente as empresariais brasileiras porque eu venho do micro do pequeno do médio e estou ao lado daquele trabalhador sem registro em carteira aquele cidadão de segunda classe que foi esquecido pela elite sindical por isso a nossa candidatura começou e o senhor se lembra muito bem com 1% e ninguém acreditava nela e hoje nós estamos aqui disputando cabeça a cabeça e se Deus quiser nós vamos chegar lá e isto eu devo ao povo brasileiro e não há nenhuma articulação de cúpula porque não é meu feitiço fazemos um intervalo aqui e na volta os candidatos à minha direita fazem perguntas até já doutor a mamãe nunca soube me dizer tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais vem galera depende o seu tempo acabou qual será o segredo de tostines você está querendo colorir use tintura para cabelos biocolor agora se você está querendo descolorir use o nosso pó descolorante rápido de um jeito ou do outro é biocolor na cabeça campeonato brasileiro nesta quarta ultimão já classificado para a segunda fase busca mais uma vitória Atlético do Paraná e Corinthians ao vivo nesta quarta nove e meia da noite quando você pensar em construir ou reformar sua casa pense em um dos maiores nomes e materiais para construções Conibra com os maiores estoques e materiais para construções a Conibra coloca à disposição de sua obra mais de 13 mil produtos de acabamento com variedade e bons preços azulejo Eliane decorado 20 por 20 a partir de 17,60 ducha Lorenzetti Jet Set apenas 148 cruzados materiais para construções com responsabilidade garantindo a sua obra de ponta a ponta você já ouviu falar em conta remunerada agora imóvel remunerado garanto que você nunca ouviu falar é uma invenção da método você compra seu flat no projeto QI um projeto que vai transformar toda a avenida Ibirapuera e não perde sua taxa do over não é mágica não é QI um projeto inteligente em tudo em tudo mesmo QI Intelligent Flat um projeto inteligente até no nome El's Language Center aqui ou nos Estados Unidos a melhor opção para estudar inglês com escolas localizadas em 20 cidades importantes dos Estados Unidos o El's oferece o Intensive Program o mais moderno e eficaz curso de inglês da atualidade em férias ou a negócios acertam o programa a sua escolha no Brasil o El's oferece o Intensive Program com 4 horas diárias exatamente como é ensinado nos Estados Unidos estudar o El's é um investimento certo e definitivo acabaram-se os problemas para alimentar o seu gado a nova Minami M47 além de distribuir forragens possui um dosador de ração concentrada a silagem se mistura automaticamente com a ração na proporção desejada formando um composto alimentar homogêneo distribuidor de forragens com dosador M47 gado gordo com pouco trabalho e baixo custo mas se você também quiser usar o M47 para encher os hilos olha que versatilidade Mitane Ótica o mais avançado centro de visão do país tecnologia japonesa antes, durante e depois da compra de seus óculos ou lentes de contato não perca este nome de vista Mitane Ótica existem dois tipos de consórcio o chave na mão Karaigá e os outros todos oferecem muitas vantagens quando não tem o modelo que você quer eles arranjam outro e colocam acessórios para compensar se não tem a cor que você escolheu tem uma bem parecida e dizem que alguns nem entregam o carro o chave na mão Karaigá não oferece essas vantagens ele entrega o carro exatamente como você pediu na hora chave na mão Karaigá como todo consórcio deveria ser eleita pela Volkswagen a melhor concessionária é ele não acredito que saudade que calor e pode esquentar mais ainda bala-se bala-se extra suave o prazer a dois a melhor equipe de esportes da TV matérias especiais comentários reportagens esporte total amanhã meio dia e meia estamos de volta com o terceiro encontro dos presidenciáveis pela rede bandeirante de rádio e televisão agora fazem perguntas os candidatos à minha direita começando pelo candidato Leonel Brizola governador o senhor vai fazer pergunta para quem? eu vou fazer uma pergunta novamente para o Lula desculpa mas está virando um jogo do triângulo do triângulo estão querendo estão querendo exatamente estão querendo exatamente tirar o nosso poder de debate não governador vamos para o debate vamos para o debate de ideia não tem razão nenhuma o senhor caiado porque cada um trata de querer elucidar as questões que joga correta e conveniente eu acho que há muita dúvida entre claro entre nós e o PT entre o PT e nós há toda há todo um confronto no campo social que nós precisamos esclarecer e nós não aceitamos de ser injustiçados já fomos demasiadamente pela própria ditadura como é que agora vamos ser injuriados por quem nós não entendemos que possua esse direito contra nós caso de injúria ninguém tem o direito o que eu queria perguntar dizer queria perguntar não tem por que está debatendo não tem por que tem torna-se necessário torna-se dispensável a sua pergunta por favor doutor Brizola referia-me ao seguinte há pouco de que por esse livro o PT devia ter oito não dez porque o PT votou contra a unicidade sindical o PT votou contra a ideia dos CEPs na constituição o PT votou contra os dois terços de tripulantes brasileiros nos navios de bandeira nacional além de outras questões e essas matérias foram excluídas desse livro como critério de julgamento nós queremos protestar com isto por que foram excluídas essas matérias deste julgamento porque são essenciais a unidade sindical é uma questão fundamental ou não considera a unidade sindical uma questão fundamental o candidato do PT primeiro eu acho que o governador teve uma bancada atuante na constituição aliás tem alguns aqui no plenário muito atuantes e sabem perfeitamente bem que nenhum de nós enquanto deputado foi chamado a participar para elaborar quais os critérios que o diabo a toda e o senhor tem um candidato muito mais vinculado ao diabo do que o próprio que é um candidato mas o elaborador falou no programa do PT Carlos Roberto Caó se for convidado para falar no seu tenho certeza que irá falar como falou do doutor Ulisses Guimarães como falará em qualquer uma que for pedir se qualquer candidato aqui pedir para ele falar pode ter certeza que ele vai falar e falou não como petista falou como membro assistente diretor técnico do diabo se convidar ele vai até acho bom fazer um convite para ele falar sobre isso ele é a pessoa mais importante para falar sobre isso porque ele coordenou esse trabalho aliás coordenou com muita presteza servindo a todas as forças de esquerda no país eu digo por que excluir essas matéria? eu sei porque essa matéria exatamente essa matéria deveria ser perguntada para ele num programa veja eu gostaria de que fosse colocada a questão da unicidade sindical da liberdade da autonomia sindical porque eu tenho posições diferentes inclusive de companheiros como companheiro do PC eu tenho diferentes de companheiros como... aliás eu não sei como é que vocês agem porque a socialdemocracia pensa exatamente como eu penso na questão sindical é lá exatamente que existe a total liberdade de autonomia sindical é na Itália é na Alemanha é na França que existe várias centrais daquele negócio todo então eu penso que deveria ser perguntado ser perguntado ao... o tempo já terminou ao... 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 ao próprio Lissi que ele daria essa explicação seu tempo terminou mas o candidato do PC pode falar por uma hora porque foi citado não? não tem outro candidato do Partido Comunista não? não o citou não o citou não o citou não o citou nominalmente não o citou nominalmente não o citou nominalmente sinto muito mas tem outro candidato do Partido Comunista tá bom vejam o seguinte comentário eu gostaria de dizer o seguinte que essa questão para nós é essencial e nos admiramos que não se encontre como critério nesse livro porque a unidade sindical nas respectivas categorias e não de fazer um sindicato em cada fábrica isso não importa que havendo unidade sindical possa existir mais de uma central não importa mesmo que seja este o tipo de organização na Europa eu creio que para nós aqui é essencial que haja esse princípio da unicidade o que não podemos nos entregar ao patronato porque seria atomizar o sindicalismo conselho a parte não é porque essa questão foi uma questão polêmica dentro da esquerda na constituinte é interessante esclarecer bem esse ponto porque nós tivemos inclusive o confronto com Lula diretamente da tribuna e até a direita e o centrão que gostava de ver as nossas divergências pensava que ali iria impedir depois as nossas convergências e a nossa unidade não se deu bem nisso mas nessa questão é bom ficar claro que a posição do pluralismo era uma posição que era defendida também pelo centrão e sempre foi defendida pela grande burguesia isso foi um dos equívocos que felizmente o PT e a CUT a nível do concreto não defendem o pluralismo hoje já convenceu-se que a unicidade sindical que é um sindicato por categoria econômica numa determinada base territorial é fundamental para que a classe operária mantenha sua unidade no confronto contra as forças do capital contra o patronato isso foi uma grande conquista e efetivamente é algo que falta quando se analisa o movimento sindical brasileiro na questão do DIAP o posicionamento dos vários partidos nesse ponto nós do Partido Comunista Brasileiro votamos pela unicidade o PT não teve condições de votar no projeto do Centrão porque era algo realmente absurdo o Centrão dizia que a unicidade valia para os sindicatos patronais agora para os sindicatos dos trabalhadores do pluralismo ficava difícil o PT entrar nessa absteve-se foi realmente uma opção retomando para concluir eu gostaria de dizer o seguinte que essa questão para nós é uma questão fundamental e nos causou realmente perplexidade que o PT assumisse essa posição em favor da chamada pluralidade sindical a atomização dos sindicatos que é uma tese consagrada mais pelo patronato e em tempos anteriores a 64 essa tese era muito defendida pela igreja conservadora e pelo patronato brasileiro nós estranhamos que nesse livro não tenha entrado essa questão como uma um critério para emitir notas se entrasse essa questão e entrasse a questão dos CEPs que o PT condena dizendo que escola não é pensão e entrasse a questão dos tripulantes nos navios de bandeira nacional eu acho que as notas do PT seriam correspondente a 8 e aqueles deputados que votassem por esse conjunto de matérias a nota devia ser 10 era isso que eu queria dizer réplica possivelmente se tivesse todas as teses da Fiespa eu teria tirado 0 não estava então eu tirei pelos critérios adotados que beneficiou os seus parlamentares dos parlamentares de todos os partidos políticos que tiveram lá segundo eu a minha experiência como dirigente sindical de 15 anos me deu o direito de jamais confundir princípio de unidade sindical com forma de organização dizer que uma parte do Centrão votou com a gente é importante pegar os anais pegar os anais e você vai perceber claramente que existiu empresários que votou de um lado e que existiu empresários que votou do outro lado existiu vários empresários que votaram do lado houve divisões nesse negócio tanto do lado sindical quanto do lado patronal o Afif votou pela liberdade de autonomia sindical o Albano Franco pela pluralidade o Albano Franco votou pela felicidade mas pela liberdade que nós defendíamos porque eu não confundo a liberdade de autonomia sindical com o pluralismo sindical porque ninguém mais do que eu brigou para manter a unidade da classe trabalhadora o aparte não que o tempo terminou mas só foi citado só foi citado só queria terminar só queria terminar mas dentro do seguinte o que eu acho é que nessa discussão o movimento sindical brasileiro ainda tem muito que aprofundar porque obviamente que a semelhança você veja que nós não conseguimos acabar com o imposto sindical porque a confederação nacional da indústria não sobreviveria seu imposto sindical ela só sobrevive as coisas do imposto sindical da mesma forma que as confederações não sobrevivem com a liberdade de autonomia sindical por isso é que nós tivemos divergência eu queria fazer aqui a colocação que eu sou lógico um liberal a favor do pluralismo porque tudo que é unicidade é antidemocrático porque não dá opção de escolha a um trabalhador que inclusive é confiscado de um dia do seu trabalho com o famigerado imposto sindical que foi mantido na constituição eu vou citar o seu nome para você responder e eu queria dizer o seguinte na hora em que nós mantivemos a nossa posição clara em torno do pluralismo que é liberdade de escolha teve depois um acordo que foi um acordo do Albano Franco com o Roberto Freire mantendo a unicidade sindical e o imposto sindical e a estrutura da pelegagem empresarial e trabalhista foi beneficiada eu cito esse seu nome agora você pode falar bom, para falar eu acho que poderia se dar uma parte mas eu acho que isso é bom esclarecer porque eu acho que não é para aqui estarmos um degladiando mas é para esclarecer a sociedade do Adelio e o movimento sindical algo que se passou na constituinte nós defendemos a unicidade sindical contra o projeto do Centrão que defendia o pluralismo que o PT defendia o pluralismo mas o pluralismo em geral não podia votar contra o Centrão que garantia a unicidade no patronal isso foi colocado não houve acordo entre mim e o Albano Franco na questão do imposto sindical o imposto sindical não contou com o nosso voto nós votamos junto com o PT agora que o Albano Franco votou pela unicidade é verdade e que houve divisão entre o patronato entre os representantes dos setores empresariais é verdade então eu quero ficar bem claro essa questão para não se ficar aqui pensando que foi a esquerda que aprovou a unicidade até porque se fosse só a esquerda com a defecção do PT nós não seríamos maioria foi com alguns senhores democráticos mas eu não vou votar você votou igual ao PT os citados já se manifestaram a pergunta agora é do candidato Paulo Maluf o senhor vai fazer pergunta para quem? eu desejo fazer uma pergunta de interesse coletivo ao senador Mário Covas o senador Mário Covas como eu fomos prefeito 35 milhões de trabalhadores todos os dias no Brasil pegam uma ou duas conduções 7 milhões aqui na cidade de São Paulo segundo a folha de São Paulo de ontem a página D6 as tarifas de ônibus que estavam em 0,12 no dia 1º de janeiro estão agora a 1,10 ou seja subiram 9 vezes segundo a própria folha de São Paulo o reajuste de 1º de janeiro até hoje foi de 816% quando a inflação foi só de 524 portanto foi 280% além da inflação anual eu pergunto ao ex-prefeito como é o ex-prefeito deve ou não deve ou não os prefeitos defender os trabalhadores através de uma tarifa justa ou devem os trabalhadores serem escorchados por uma tarifa acima do valor da inflação coincidentemente eu havia anotado esses dados porque para mim representava uma curiosidade também até porque durante a minha administração a respeito desse tema eu fui muito criticado pelo PT é verdade a administração atual no período de 1º de janeiro até outubro por uma inflação de 524% e por um salário mínimo que aumentou 602 a tarifa aumentou 816 na minha administração a inflação foi de 1.705% no período inteiro o salário mínimo aumentou 1.816 e a tarifa aumentou 1.665 ou seja ela esteve abaixo da inflação e abaixo do salário mínimo acresça-se o fato que o que se dizia na campanha às vésperas da eleição é que a tarifa do governo anterior do senhor Jair Quadros onde o aumento ultrapassou até este a inflação foi de 5.800 o salário mínimo 6.600 e a tarifa de 7.900 o senhor Jair Quadros realmente é campeão nisso a mim me parecia que este valor para quem admitia que os 0.12 centavos ou 0.12 centavos novos iniciais eram praticamente o dobro do valor do transporte me parece um aumento bastante alto sobretudo para um governo de características populares eu quero dizer que estou plenamente de acordo porque a minha colocação foi exatamente essa como algum governo que se diz defensor da população aumenta a tarifa 200 e tantos por cento acima e eu tenho também a informar ao senador Mário Covas que também durante o meu período no primeiro ano a inflação foi de 20% nós aumentamos a tarifa um ano depois em 20% no segundo ano a inflação foi 20% nós aumentamos a tarifa somente 15% eu acho que num país onde a grande maioria dos trabalhadores vão para o trabalho de ônibus ou até de uma interligação no Rio em São Paulo com o metrô o aumento abusivo das tarifas de ônibus é uma agressão ao povo que não tem infelizmente o aumento salarial equivalente a este aumento de tarifa ou seja houve um confisco do salário do trabalhador a favor do empresário de ônibus senador Mário Covas o senhor tem direito a réplica eu não tenho mais interesse em replicar então a pergunta é sua agora para quem eu vou me dar o luxo de formular algumas considerações eu não quero que isso seja interpretado como nenhuma forma de ofensa tendo em vista que eu tenho por esta emissora o maior respeito pela mediadora não apenas respeito como extrema simpatia pelos jornalistas que aqui estão também mas eu temo que no final a gente projete para a opinião pública a imagem de um debate cuja cara fica sendo muito parecida com a cara deste país onde as regras são fixadas para não ser cumpridas onde elas são mudadas para ser descumpridas onde quem é mais audacioso no sentido de descumprir acaba levando vantagem onde a lei do Gerson que é um mal neste país acaba sendo repetida eu ouvi aqui um deputado a quem formulei perguntas me chamar de incoerente e para satisfazer a regra do debate fiquei quieto não me cabia replicar a pergunta era minha mas infelizmente eu vou teimar até o fim deste debate em tentar dar uma contribuição para este debate e para esta eleição senador se o senhor me permite nenhuma regra foi mudada ela pode ter sido mal compreendida em algum momento mas nenhuma regra desde que este programa começou foi mudada regras estabelecidas em comum acordo não foram mudadas as regras eu gostaria de saber se o senhor vai fazer alguma pergunta alguém agora eu vou fazer uma pergunta deputado Roberto Freire qual é a sua opinião a respeito eu tenho a liberdade de fazer para o deputado Roberto Freire tem deputado Roberto Freire qual é a sua opinião a respeito do capítulo dos direitos sociais da constituição talvez fosse melhor falar da própria constituição em geral que eu acho que foi um texto avançado uma grande conquista democrática e queria aqui ressaltar que nesse trabalho constituinte as esquerdas neste país as forças democráticas deram a demonstração clara de que são capazes de trabalhar de forma unitária e de construir um bloco que pode consolidar processos democráticos e dentro desse bloco democrático até mesmo se criar a alternativa de uma nova sociedade a constituição é produto muito dessa articulação e aqui eu queria ressaltar um papel importante que exerceu a liderança do PMDB junto conosco partidos de esquerda foi de fundamental importância para barrar a articulação direitista que vinha em torno do centrão que é representado hoje por todos aqueles candidatos que nós colocamos no campo chamado conservador que tinham seus representantes lá e que estão como representantes nas articulações e na sustentação política gostaria não vou terminar esse debate até porque você não foi constituinte realmente não sabe nada disso você só apareceu lá para discutir dos seus interesses lá de fundiário e da negociada da anistia é evidente que não dá para se debater a questão da constituinte quer dizer que o povo não sabe nada o povo a parte não foi concedida o senhor quer concluir mas nem por isso precisava de vir com essa agressão não, não foi agressão afinal de contas só 559 eu vou dar uma parte eu vou dar uma parte até porque você só vai falar daquilo que você participou dos seus interesses específicos que foi na questão da reforma grave para defender os interesses dos latifundiários e na outra na negociada que a anistia que estava tendo proposta lá e oferecer inclusive para você como latifundiário mas eu estava querendo falar de algo mais geral mais sério que foi a grande contribuição que o processo constitucido e que as forças democráticas inclusive com o senador Mário Covas no PSDB junto com as lideranças do PT o PDT o PSDB outros partidos de esquerda e as forças democráticas grande contribuição não apenas nos direitos sociais mas na maioria quase que na totalidade da Assembleia Nacional Constituinte e do texto constitucional eu concederei o aparte a ele era dentro do seu tempo não? ah é? então acabou não, eu posso falar não, não dá mais agora também eu não posso conceder o aparte eu não posso conceder o aparte porque esse é um direito que eu tenho não dá mais para ficar nesse quarto não, deixa eu explicar não posso conceder o aparte no momento que eu estou elaborando um pensamento o aparte se dá depois que terminar essa é a regra normal não foi não querendo então o senhor está concedendo o aparte por gentileza não tem problema eu não sou o deputado da FIFA Domingos eu concedo o aparte muito obrigado muito obrigado deputado veja é, quando a gente quando a gente vê um por favor por favor por favor por favor eu gostaria eu gostaria isso daí isso daí não é nenhum comentário é um dado de realidade não é possível se vai querer que ele vá comentar porque não concedeu a parte por favor deputado eu não estou fazendo nenhum comentário nenhuma afirmação dele eu estou constatando um fato ele negou uma parte eu não estou fazendo nenhum comentário em relação a ele é um dado concreto não é possível fala ele mas não cita o nome não é possível assim não dá por favor eu posso assim não se pode parece que não tem outras pessoas o senhor me dá o jeito da conta o senhor parte com sentido o que é duro ter que aceitar é que o deputado é que o deputado Roberto Freire se coloca como o dono da verdade o único que pode discutir constituição neste país por ter sido um dos 559 quer dizer que nós os outros 140 milhões de brasileiros nós não temos direito de saber de discutir de lutar por aquilo que nós acreditamos ser o melhor para o país vejam você o autoritarismo do senhor deputado mas deputado me estranha esse gesto de tamanha independência do senhor porque eu quando eu tive a oportunidade de morar na Europa o que me contava é o seguinte que o PC brasileiro é tão submisso que quando uma autoridade do politiburo resfriava o senhor tomava aspirina então meu povo o que eu quero dizer aqui é que o que nós estamos discutindo é que veja a identidade que existiu na unicidade sindical entre ele e o presidente da confederação nacional das indústrias todos defendem o monopólio o oligopólio as estruturas que estão aí e depois vejam bem ele apresentando uma emenda que servia a FEBRABAN a federação brasileira dos banqueiros então vocês veem que os extremos realmente se encontram encontraram também na Assembleia Nacional Constitucional é olha por favor ele tem direito a não não o senhor apartou não não ele me concedeu não vai passar para o senhor eu só queria de qualquer forma não passar a palavra para quem é de direito agora sem repelir evidentemente essa agressão é porque eu vi muito isso e esse partido está curtido nesse anticomunismo que a ditadura sempre fez então em relação a nós isso não é nada novo você apenas é jovem para dizer aquilo que avelhice nesse país o reacionarismo sempre diz infelizmente o comunismo do senhor não constatou doutor Caiado o seu tempo terminou eu estou satisfeito o senhor está satisfeito não sobre a Constituição eu acho que era importante falar alguma coisa eu estou satisfeito deputado Roberto Freire vai fazer pergunta para quem senador senão que eu estou falando tão pouco olha eu queria fazer pergunta para o senador Mário Covas e eu queria discutir é o que parece que o senador o doutor o Fernando Caiado não concorda com isso não é isso senador sabe por que sabe por que eu acho que isso aqui agora virou uma maneira de querer cortar algumas pessoas do debate isso não é democrático isso não é democrático eu acho que a maneira como está sendo feito esse quarteto é o deputado Roberto Freire o senador Mário Covas o ex-governador Daniel Brizola e o deputado Lula eles estão querendo aqui debater só entre eles eles estão querendo fazer um jogo que está muito conhecido aqui dentro uma articulação armada lá fora agora isso aqui está servindo para quem para querer alijar o senhor está enganado o senhor está enganado o que está acontecendo aqui é que as pessoas estão exercendo o direito de escolha o senhor vai perguntar para o senador Mário Covas por gentileza e não é possível que ele queira impedir que eu faça a pergunta a quem eu quiser por gentileza sabe por que vocês não podem debater vocês não podem debater comigo porque eu não tenho rabo preso e tenho condições de debater esse é o problema eu já os derrotei na Constituinte eu já os derrotei na Constituinte é por isso que vocês não se atrevem a me botar no debate eu quero só que você seja um pouco justo de admitir que eu lhe dei dois a partes deputado o senhor quer fazer sua pergunta por gentileza fique muito claro olha nem polarizar com outros imagino com você mas eu queria fazer a pergunta ao senador Mário Covas porque eu acho que é importante no momento em que ele fez um discurso no começo da campanha fixando bases do seu partido programática da questão do choque do capitalismo e isso daí não é que tenhamos nenhuma dúvida de que ele queira transformar a sociedade brasileira em sociedade socialista ele nunca afirmou isso então não era para causar espanto agora é importante que nessa colocação que foi feita se dê um ênfase muito grande às privatizações e eu me recordo que nós na Constituinte junto tivemos postura muito clara da defesa de alguns interesses de soberania nacional e de defesa de interesses coletivos que implicavam numa maior intervenção do Estado em alguns desses setores seria interessante um esclarecimento sobre isso a própria Constituição é produto desse fato seu esclarecimento por gentileza senador foi não eu acho que a expressão veio até associada a uma frase ela falava em choque de capitalismo choque de livre iniciativa sujeita a prêmios e a riscos nós temos no Brasil uma longa tradição da qual muitos dos que batem no peito hoje viveram ao longo do tempo é aquela de privatizar os lucros e socializar os prejuízos foi isso que criou essa imensa estrutura cartorial que hoje existe nesse país que favorece uma série de grupos que favoreceu os grupos que ao longo de 20 anos mantiveram a ditadura nesse país que enfim criou uma série de cartórios uma série de privilégios é como eu disse realmente neste instante a constituição configura claramente que o regime a prevalecer nesse país é o regime da economia de mercado através da livre iniciativa portanto isso não está em discussão pelo menos nesse momento ora se temos que ter capitalismo que o tenhamos pelo menos em benefício de todos e não em benefício de alguns isso não significa a privatização ao outrance de todas as entidades estatais acho que até não é aí que está centrada a discussão a discussão está centrada na eficiência a discussão está centrada no fato de que a economia deve buscar resultados na competição e não pendurada no governo esse é que é o dado fundamental em torno disso que este conceito se fez eu reputo que a minha vida tem sido de extrema coerência seja no que se refere a defesa da democracia o senhor pode concluir seu raciocínio por gentileza então para que tocar a campainha para avisá-lo que o senhor tem mais um tempinho mínimo eu abro mão da gentileza olha a colocação que eu quis buscar é porque me parece que essa questão é a questão central que distingue todas as concepções das várias candidaturas é o papel do Estado no processo político e econômico e social brasileiro é a sua discussão processo de redefinição é a voga neoliberal que aí está são aqueles aí não é possível o senhor diz não ou sim é apenas isso é porque eu gosto de conceder a parte mas não é possível quando se está elaborando alguma discussão que eu acho que é bem melhor do que se estava discutindo se fulano tem propriedade se não tem eu acho que é alguma coisa de distintivo deste processo é que o problema do Estado é o centro e é um Estado que foi cartorial um Estado que foi privatizado um Estado que precisa voltar a ser estatal até para garantir interesses do bem comum e buscar garantir soberania nacional e toda essa discussão da chamada economia de mercado como mal colocada inclusive em relação também ao mundo socialista é o que precisa ser discutida concretamente porque isso aprofunda o problema das concepções e que distingue as várias candidaturas acho que é importante essa colocação não é porque tenhamos e eu não tinha nenhuma ilusão de que o PSDB fosse fazer um choque de socialismo ele não é socialista nunca afirmou-se dessa forma e o seu choque de capitalismo entendido da forma como discutir a questão do Estado na sociedade brasileira eu acho que é importante esse debate e por isso que foi feito a colocação senador o senhor tem direito a réplica no campo das ideias ele poderia me fornecer uma parte no campo das ideias ele respondeu a pergunta o comentário e agora o senador tem direito a réplica eu posso como você deu a parte muito obrigado bom o que eu gostaria de dizer era o seguinte que o nobre deputado está querendo nos oferecer um figurino um figurino comunista que está desaparecendo como isopor na setor mas aqui é complicado eu gostaria só de debater as ideias eu gostaria só de debater as ideias o senhor colocou que o senhor defende a livre iniciativa e a economia de mercado e o que nós estamos notando é que o nobre deputado ele está defendendo o senhor defende o comunismo o senhor é marxista o Estado totalitário o Estado todo poderoso o que nós queremos deixar claro é que o que o senhor está defendendo está fora de moda o que o senhor está defendendo está ultrapassado está demodendo agora veja bem eu gostaria de lembrá-lo o senhor está parteando o senador Mário Covas e era sobre a discussão do papel do Estado no Brasil exatamente sobre o papel do Estado no Brasil nós não defendemos o atual Estado eu não defendo esse atual Estado porque ele está ele está interferindo em setores que não é dele agora o que é mais grave o que o senhor está propondo é aquilo que não deu certo em lugar nem no mundo e está caminhando para uma sociedade liberal-democrática então por que eu vou provar uma coisa que o senhor está nos oferecendo sempre o caminho dela é o que nós estamos defendendo hoje senador Mário Covas olha eu não vou responder eu acho que para evitar que que haja outro mal-entendido em relação a régua eu acho de pouca justiça eu ofereci a possibilidade do doutor Caiap falar para que ele afinal colocasse ideias é uma parte que me parece pouco ético se eu nesse instante não permitir que o deputado Roberto Frente se defenda eu não partilho da ideologia que ele partilha eu não sou membro do Partido Comunista eu concorro com o Partido Comunista na eleição mas não me parece razoável que a crítica tenha sido feita ao partido que ele sustenta ou as ideias que ele sustenta e não a tese que eu me sinto em dificuldade para responder e acho que de qualquer maneira não se faz justiça a uma pessoa que tem que ser comportada ao longo dessa eleição com grandeza de qualquer maneira eu quero voltar ao tema eu acho que em poucas oportunidades neste país nós tivemos uma situação sobre certos aspectos que estão favoráveis nós temos que repensar o papel do Estado mas nós temos hoje uma iniciativa privada gozando de um grau de liquidez extremamente elevado tanto que se encaminha para ativos tipo ouro dólar etc nós temos uma potencialidade em termos de capital estrangeiro que pode executar aqui um papel que um país sério ele executa ou seja um complemento da iniciativa da poupança privada nacional e até um internador de tecnologia e por outro lado surge a crise do Estado tem que ser combativa Estado esse que tem um papel extremamente diferenciado dependendo da região do país está aí sentado o governador do Ceará e pergunte a ele o papel que o Estado representa no Nordeste e o papel que o Estado tem que representar no Sudeste esta é uma nação complexa onde esse problema vai ter que ser discutido realmente vou chamar o intervalo no próximo bloco penúltimo os jornalistas fazem perguntas aos candidatos até já o que o Estado tem que ser discutido Recorte, corte. Tesoura Tramontina. Um modelo para cada função. Ah, você está querendo colorir? Use tintura para cabelos Biocolor. Agora, se você está querendo descolorir, use o nosso pó descolorante rápido. De um jeito ou do outro, é Biocolor na cabeça. Mestre, mestre, Tostini vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, hein? Mestre, me dê uma luz. Qual será o segredo de Tostini? Eu sou apenas uma imagem. Entre você e eu existe alguma coisa muito importante. Uma antena de televisão. Mas se a sua antena não tem a mesma tecnologia usada em comunicações via satélite, é inevitável. A cada dia, você me perde um pouco. Me confunde. Me destrói. Instale uma antena amplimática. Você vai me ver assim por muitos anos. Nesta sexta, Boris Karloff em Cine Mistério. Numa ilha esquecida, bruxaria, magia, cerimônias diabólicas. A vida para os mortos. O sacrifício para os vivos. Serpente do Terror. Nesta sexta, onze e meia da noite, em Cine Mistério. Quando você pensar em construir ou reformar sua casa, pense em um dos maiores nomes em materiais para construções. Conibra. Com os maiores estoques em materiais para construções, a Conibra coloca à disposição de sua obra mais de 13 mil produtos de acabamento com variedade e bons preços. Azulejo Eliane decorado 20 por 20 a partir de 17,60. A Método está levantando um flat fantástico na Avenida Ibirapuera. Ao lado desse flat vai levantar duas torres comerciais. Junto dessas torres vai levantar um centro cultural. Com isso, a Método vai levantar também, sabe o quê? O valor dos imóveis da região da Avenida Ibirapuera. E então, vai comprar o seu flat agora ou vai ficar aí esperando que os preços levantem? Hein? KI Intelligent Flat. Um projeto inteligente até no nome. Acabaram-se os problemas para alimentar o seu gado. A nova Minami M47, além de distribuir forragens, possui um dosador de ração concentrada. A silagem se mistura automaticamente com a ração na proporção desejada, formando um composto alimentar homogêneo. Distribuidor de forragens com dosador M47. Gado gordo com pouco trabalho e baixo custo. Mas se você também quiser usar o M47 para encher os filhos, olha que versatilidade. Existem dois tipos de consórcio. O chave na mão, o cara e gá, e os outros. Todos oferecem muitas vantagens. Quando não tem o modelo que você quer, eles arranjam outro e colocam acessórios para compensar. Se não tem a cor que você escolheu, tem uma bem parecida. E dizem que alguns nem entregam o carro. O chave na mão, o cara e gá, não oferece essas vantagens. Ele entrega o carro exatamente como você pediu na hora. Chave na mão, o cara e gá, como todo consórcio deveria ser. Eleita pela Volkswagen, a melhor concessionária. Gente que você admira fazendo o programa que você gosta. Neste sexto e penúltimo bloco do terceiro encontro dos presidenciáveis, os jornalistas da Rede Bandeirantes vão escolher um candidato para fazer uma pergunta e outro para comentar a resposta. O perguntado tem direito à réplica. Fernando Mitre, vai fazer pergunta para quem? Vou perguntar para o deputado Luiz Inácio com comentários do senador Mário Covas. Deputado Lula, na sua primeira intervenção, o senhor se referiu a um confronto no Brasil entre os abastados e os pobres, o que confirma a sua posição de tirar dos abastados para dar aos pobres, caso o senhor assuma o poder. Eu gostaria de saber qual a posição que o grande empresário tem na sua política e não estou falando nem de overnight nem de especulação. Estou me referindo ao grande empresário que investe, produz riqueza e dá emprego. Um minuto e meio de resposta. Olha, eu fiz questão de dizer em resposta à imbecilidade que o Maira Mato falou que o empresário brasileiro que estiver investindo em produção, que estiver investindo em geração de novos empregos, portanto, contribuindo para que haja uma distribuição de renda, esse, obviamente, que será respeitado nos seus direitos. Agora, o dado concreto não é saber se é pequeno, grande ou médio. O dado concreto é que, quando se discute que é preciso fazer esse país crescer com distribuição de renda, é preciso dizer claramente de onde vai tirar para quem, para dar para quem. Olha, se nós queremos aumentar o poder aquisitivo da classe trabalhadora, que, segundo dados, que, segundo dados, diminuiu nesses últimos dez anos o salário, o poder aquisitivo médio, nós temos que tirar de alguém para dar para a classe trabalhadora. Portanto, a nossa ideia é de dizer claramente que é preciso diminuir a margem de lucro dos empresários para poder aumentar o salário. Não existe outra forma. A não ser que alguém me diga que, produzindo dinheiro na casa da moeda, eu posso distribuir 10 mil cruzados para cada trabalhador. Não, nós vamos ter que dizer para os empresários, olha, chega de acumular riqueza. E você, parando de acumular riqueza, você vai contribuir para que a gente possa acumular um pouco de distribuição de renda, pagando o melhor salário. E eu sou obrigado a voltar a falar outra vez da aplicação de alguns empresários. Porque alguns empresários que costumam criticar o Estado, que costumam criticar o déficit público, não, não, não. Tem uma revista aqui que não é revista de esquerda, não. Não é do PT, não é da CUT, não é de nenhum partido de esquerda. É a revista Visão, Exame, que não é, portanto, de esquerda. Ela afirma claramente que grupos, como o Votorantim, por exemplo, aplica, aplica na especulação, 25% do seu ativo, com Mercedes-Benz. Então, isso não gera distribuição de renda, não gera emprego, gera, pura e simplesmente, uma jogatina que nós pretendemos acabar nesse país. Um minuto de comentário, senador Covas. Eu disse desde o começo, na minha primeira intervenção, creio, que me parece que o grande divisor de água nesse país é de um lado entre quem produz e do outro lado entre quem especula. E eu incluo entre quem especula, não apenas aqueles que especulam no mercado financeiro, eu incluo entre os que especulam, o atravessador, todas as formas de opressão sobre o conjunto da sociedade. Eu acho que produzir riqueza, dentro de limites, que a margem de lucro permite, a maneira de você distribuir renda é você ter ganhos de produtividade. Isso tradicionalmente, no capitalismo, no mundo inteiro, se faz de uma seguinte maneira, é incorporando tecnologia e a luta se recomeça. A luta do trabalho busca ganhos, a resposta da empresa é o aumento da produtividade e o aumento da produtividade, dia de regra, é conseguido através da conquista de natureza tecnológica, do avanço de natureza tecnológica. Isso reproduz o processo. A grande divisão nesse país é, de um lado, entre quem produz e, do outro lado, entre quem especula. E quem especula é uma imensa gama de pessoas. Quem produz, isto vale, tanto para o capital como para o trabalho. Se nós fizermos essa divisão de água, realmente nós seremos capazes de discernir com clareza aquilo que pode ser o futuro desse país. Minuto de réplica. Outro dia, num debate, citado uma declaração do ex-ministro Anjo Calmondi Sá. Poderia citar aqui vários empresários, Mercedes-Benz, Guto Votorantim e tantos outros empresários, Fiat, Ford e outras companhias que estão ganhando mais na especulação do que na geração de emprego. O Brasil não recuperou ainda em 89 a capacidade produtiva que ele tinha em 80. Significa que tem muita gente ganhando dinheiro na especulação e o Estado, que virou um Estado agiota, é o responsável por isso. É por isso que nós dissemos, em resposta ao Maramato, de que aqueles que estiverem dispostos a contribuir para que haja crescimento da produtividade, para que haja crescimento da oferta de emprego, para que haja crescimento do salário, esses serão bem-vindos. Aqueles que quiserem dar uma de naginarras, nós vamos ter que ser implacáveis com ele para acabar com essa procuração, a partir da posição do Estado. José Augusto Ribeiro, vai fazer pergunta para quem, com comentário de quem? Pergunta para o governador Paulo Maluf, comentário do governador Leonel Brizola. Em nome da redução do déficit público, do gasto público, o governo está segurando os recursos para o crédito agrícola. Em consequência, a nossa produção agrícola está ameaçada. E no primeiro semestre, houve redução de áreas plantadas de 11% em relação ao arroz e de 21% em relação ao feijão, dados do IBGE. Em nome também da redução do déficit público, o governo reduziu o orçamento de investimentos da Petrobras para o próximo ano pela metade. Em consequência disso, pela primeira vez em 30 anos, a produção de petróleo no Brasil, em vez de aumentar, vai diminuir. Devemos aí dar prioridade ao corte do gasto público ou ao aumento da produção agrícola e ao aumento da produção de petróleo. Este governo falhou. Eu poderia aqui, não em um minuto e meio, poderia aqui aduzir uma centena de argumentos em uma hora porque falhou. Mas eu só dou um argumento. Este governo tem o recorde Guinness no mundo. Em quatro anos, teve seis presidentes de Banco Central, quatro ministros da Fazenda e três ministros do Planejamento. Ou seja, não houve política econômica deste governo. E graças a Deus, este governo está terminando. Porque se esse governo continuasse mais um ano, um ano e meio, eu não sei aonde nós chegaríamos. Porque o governo, em vez de cortar o déficit público através das nomeações ilegítimas, nomeações sem concurso público, eliminar o déficit público através dos gastos supérfluos, das mordomias, dos investimentos sem necessidade, ele quer cortar os gastos públicos exatamente naquilo que tem retorno econômico. É uma política altamente errada, política que condeno. E quando eu, presidente, nós vamos dar todo o apoio à produção. E na hora de cortar o déficit público, nós vamos cortar o déficit público naquilo que representa despesas parasitárias, funcionários fantasmas, gastos sem necessidade, investimentos sem nenhum retorno econômico. O gasto público é uma coisa, o investimento público é outra coisa. Na agricultura a gente investe e vem um retorno depois de seis meses. Portanto, cortar o crédito à agricultura é um crime que se comete contra a nação. É um crime que se comete contra aquele que, esfomeado, não terá alimento na sua mesa no próximo ano. É um crime que se comete contra a economia do país. O gasto deve ser feito nas despesas parasitárias e não nos investimentos de bom retorno econômico. Seu comentário, doutor Brizola. Um minuto. Eu gostaria de dizer que, sem dúvida nenhuma, há uma diferença muito grande entre nós. Eu não vi aqui ninguém tocar todas as posições dos ilustres presidenciais naquilo que é a essência que está no âmago de toda essa questão, que são as perdas internacionais. Esse país é um país que está sendo debilitado pelas perdas internacionais. O déficit público é uma consequência do que ocorre com esta nação explorada. Aí está a questão. Se não tratarmos de bloquear as perdas internacionais, poderemos fazer a política fiscal que quiser, orçamentária, como quiser e pretender. Basta olhar o perfil de seu orçamento. Nós vamos ver que a despesa maior não é de pessoal. Quatro vezes a receita, praticamente, é o que este país gasta. Quatro vezes a receita federal, a receita nacional, é o que este país gasta com amortização e serviço da dívida externa e interna. Aí que está. Consequência de quê? Das perdas internacionais. Eu caracterizo isso porque eu acho que há uma diferença profunda. Para mim, estas considerações todas são superficialidades. Seu tempo terminou. Diante do centro da questão que são as perdas internacionais. Este país transformou-se no centro da globalira internacional maior que a humanidade já viu. Doutor Maluf, tem um minuto de réplica. Respondendo à pergunta do jornalista, eu gostaria de dizer que o Estado, no fundo, não deixa de ser uma grande empresa. Se o Estado é bem administrado, esta grande empresa é produtiva e dá dividendos sociais. Se o Estado é mal administrado, a população sofre. É o que está acontecendo hoje, infelizmente, no Brasil. E a pergunta foi muito clara. Foi sobre o problema da falta de crédito na agricultura. Por que se falta crédito na agricultura? Porque se quer exatamente eliminar o déficit público naquilo que existe de mais sagrado, que é o retorno daquilo que vem depois de seis meses. Quando, na verdade, o déficit público tem que ser eliminado no orçamento fiscal, no orçamento monetário, no bom redimensionamento da dívida externa brasileira, que não é de 115 bilhões de dólares. O valor de face é 115, mas o valor de mercado não passa de 40 ou 50 bilhões de dólares. Através da eliminação do déficit das estatais e do orçamento previdenciário. Eliminando esses déficits, essas despesas desnecessárias, vai sobrar dinheiro para a agricultura, dinheiro para a indústria, dinheiro para a casa própria. Portanto, no fundo, é uma falta de administração pública o que está acontecendo hoje no país. Agora, conosco, esse Estado será bem administrado. José Paulo de Andrade vai fazer pergunta para quem, com comentário de quem? O senador Mário Covas, com comentário de Ronaldo Caiato. Senador Mário Covas, o senhor não acha que tanto a esquerda como o centro ou a direita manipulam a opinião pública, levando-se em conta o número de analfabetos políticos que temos no país? O país resiste a esse choque ideológico até as eleições? O senhor acredita que o povo tem condições de entender quais são as teses de um lado e de outro, já que aqui, pelo menos nesse debate, ficou bem polarizada essa questão? O senhor é capaz dele não entender as palavras. Mas o povo hoje está muito mais propenso a ver do que a ouvir. Portanto, ele é capaz de sentir, ainda que não seja capaz, aqui ou ali, de entender, ou este ou aquele vocábulo. Eu tenho dito com alguma frequência que nós vivemos um instante onde o povo se cansou de ouvir os discursos. E ele busca no olhar de cada um para saber quem acredita naquilo que está falando. Em outras palavras, ele está apostando mais no ver do que no ouvir. Há um erro brutal que a gente comete. É imaginar que o povo é capaz de errar. O povo dá seu recado sempre, eleitoralmente, com absoluta coerência e absoluta competência. Ele votou em 1986 pela mudança. Votando num partido que tinha um discurso de mudança e em cima do plano cruzado que lhe parecia mudança. Ele votou em 1988 pela mudança, rejeitando o partido que lhe havia prometido a mudança e não fez a mudança. E ele vai votar outra vez, em 1989, pela mudança. Porque melhor lhe traduza, através do olhar, muito mais do que o do falar, que lhe traduza a expectativa e a credibilidade necessária para ser capaz de liderar este país e pôr ele de pé de novo. Porque este é um país que não merece estar de joelhos, como está hoje. Isto vai acontecer. E vai acontecer não é porque a pessoa seja ilustrada, educada, tenha passado por uma universidade. É porque há um imenso sentimento popular na direção de fazer deste país uma nação. Isto vai acontecer. A ideia de que o analfabeto não sabe votar é a ideia de que o povo não sabe votar. E o povo sabe sempre. O difícil é que nós encontramos muita gente para falar o nome do povo. E muito pouca gente disposta a ouvir o povo. Seu comentário, por favor. Eu tenho a certeza absoluta que o povo vai saber identificar qual realmente deve ser o candidato a governar esta nação. Primeiro, porque nós estamos vendo aqui, nesta hora, colocações de políticos que em 1986 elegeram como uma das maiores votações deste país, defendendo um plano cruzado, defendendo um governo Sarney. Depois, meu povo, quando viu esse plano dar água, pulou fora, foram para outros partidos. Fizeram oposição ao governo. Mas só depois que o plano cruzado caía em desgraça. Até então, poucas forças tinham coragem de ir para a praça pública e dizer que aquilo era um engodo. Era uma farsa. Então, o que eu peço é que a população analise bem. E veja, exatamente hoje, quais foram aqueles que defenderam o Brasil que trabalha e produz na Assembleia Nacional Constituinte. E quais foram aqueles que tentaram estatizar e confiscar todos os produtores e ampliar cada vez mais o poder do Estado. Essa é a análise que eu faço. Minuto de réplica. É evidente que eu não tenho o potencial de um cavalo branco. Sou modesto senador para São Paulo. Razoavelmente votado. E defendia naquele instante, como ainda defendo hoje, acho que se jogou pela janela nesse país um bilhete premiado que se chamou o plano cruzado. Sustento isso até hoje, ao contrário do governador Brizola, que sustentou o contrário. E saí de um partido do qual eu era líder na Assembleia Constituinte. De um partido que eu ajudei a criar quando as pessoas atravessaram a rua para não cruzar com a gente. De um partido no qual eu vivi numa época em que estar nele representava perigo físico. Eu saí no instante em que o partido era governo federal, era governo estadual, era governo no meu município, e eu próprio, líder na Assembleia Nacional Constituinte. A segunda figura da Assembleia Nacional Constituinte. E não me arrependo de ter saído. E não tenho vergonha disso. Porque na hora dura, eu estive lá. Eu não estava no estrangeiro, eu não estava viajando, eu estava aqui. Eu não estava estudando no exterior. Eu estava aqui lutando para que esse país recuperasse a sua independência de tal maneira que a gente pudesse ouvir desaforo hoje de quem estava lá fora naquela época. O tempo terminou. Com licença. Por favor, o Luiz Gutenberg vai fazer pergunta para quem, com comentário de quem? Para o governador Leonel Brizola, com comentário do deputado Afif Domingos. É uma preliminar aceita que há um sincretismo entre o governador Leonel Brizola e o presidente Menem da Argentina. Eles se simpatizam e as pessoas até esperam que um faça o que o outro fez, se por acaso o governador Brizola chegar à presidência. Será que isso é verdade? Se for verdade, eu queria saber uma coisa. A mágica de Menem implica na internacionalização da economia argentina. E nós conhecemos todos o entusiasmo nacionalista do governador Brizola. Vai continuar esse sincretismo Menem e Brizola? Só a resposta, por favor. Na verdade, existem muito boas relações entre nós. E eu me honro muito com isso. Não existe nenhum programa de colaboração, mas nós cultivamos esse relacionamento e entendemos muito necessário. Os dois movimentos nossos, o trabalhismo e o justicialismo, o peronismo, nós guardamos na essência desses movimentos, certa identidade. Agora, o que ocorre na Argentina?